Olá gente feliz, está no ar mais um Felizólogos aqui no nosso canal do YouTube. Então para começar esse papo de hoje eu já gostaria de te pedir uma grande gentileza, se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho que é muito importante, para a gente poder crescer aqui nesse canal do YouTube e depende muito da sua boa vontade que a gente está trazendo toda semana um papo super bacana. Eu sou o Rocine Macedo e hoje mais uma vez eu estou aqui do lado dele, professor Fábio Flores. Boa tarde Rocine, boa tarde amigo e amiga ouvinte, boa tarde web espectador. Hoje a gente conversa com uma pessoa que tem toda a solidariedade dentro do corpo de uma menina. A gente conversa com quem? A gente conversa com a Marina. Marina Cúnico, nossa entrevistada de hoje, nós vamos bater um papo com essa menina maravilhosa. Por que você se convidou ela logo hoje? Porque hoje é o dia da criança, né Fábio? Marina não é mais uma criança, já tem 15 anos. Quem disse que não? A criança existe dentro da gente até hoje. Só que ela começou a atividade sócio dela, sócio cultural dela, atividade socioambiental com 5 anos, né Marina? Sim, comecei com 5 anos e ajudo crianças, né? Até hoje, ajudo todas as faixas etárias, mas ajudo crianças ainda. Marina que é uma ativista, uma ativista ambiental, social, né? Que pra mim acho que é a maior do Brasil hoje essa menina. Essa menina não é brincadeira, ela faz um trabalho que é assim, essencial pra vida das pessoas, porque ela dá uma tapa de luva nas pessoas, nos adultos que não se engajam, não se engajam na questão social, né? E a Marina faz isso desde os 5 anos. Eu sou amigo pessoal da mãe dela, né? Que também faz parte hoje da Trupe Felizólogos, né? Que é a nossa equipe de Felizólogos aqui, onde a gente... E a Marina também vai fazer parte disso aí, hein, cara? A Marina vai fazer palestras, já tá convidada a fazer palestras com a nossa equipe, né? Pra motivar as pessoas a trabalharem o lado social, a trabalharem o lado ambiental. E por isso esse papo hoje aqui é muito importante no Dia da Criança. Marina, primeiro, o que significa o Dia da Criança pra você? É... na realidade, assim, o Dia da Criança pra mim sempre foi um dia muito importante. Eu gosto muito de datas comemorativas. Mas não só o Dia das Crianças, mas como todos os outros feriados, eu fico muito pensativa. Todo mundo lá em casa fica. É... porque eu penso em todas as oportunidades que eu tive de aproveitar a minha infância, de aproveitar o ser criança, né? E penso que muitas outras crianças não tiveram essa oportunidade. É... por exemplo, na minha primeira lojinha que eu fiz, eu explico já já o que é uma lojinha, né? É... eu preparei por faixa etária. E aí tinha a lojinha de 6 e 7, 8 e 9. E quando chegou no 13 e 14, assim, na faixa etária de 13 e 14, eu imaginei, as crianças não vão querer brinquedo, né? Não vão querer boneca. E olha que eu tinha uns 9 anos de idade. E aí, quando chegaram lá, as crianças chegaram e perguntaram, cadê os brinquedos? Cadê as bonecas? E a gente tinha preparado vários jogos, a lojinha com vários jogos. E aí, depois que eu fui perceber, assim, eu fiquei pensando, eu tive a infância, eu pude aproveitar, eu pude ter minhas bonecas, escolher as bonecas que eu quisesse. Eu ia na loja, escolher a boneca e ganhava no Dia das Crianças. E muitas vezes, essas crianças não tiveram essa oportunidade. Então, o Dia das Crianças não é só uma data. Para mim, também é um momento de refletir. Mas o que é ser criança para você? Pergunta complicada. Faz tempo, né, que você foi? Não. Acho que você já nasceu adulta, né, Marina? Você nunca foi criança de verdade, assim, né? Muita gente me fala isso, tem gente, a minha mãe brinca que eu nasci, eu sou uma jovem, eu sou uma adulta, né, uma senhora no corpo de uma jovem. Eu gosto de música antiga, minha cantora favorita é Elis Regina. Sério? Elis Regina. É. Agora, se você gosta de música antiga, assim, ontem eu vi um episódio, me deixou profundamente triste, uma mãe conversando com a outra, nadava na minha frente, elas viraram e falaram assim, nossa, meu filho, ele gosta de música retro, música boa, música das antigas. Então, eu fiz um aniversário para ele, todo decorado com tema de música antiga. Aí, ela perguntou, mas qual foi? Eu falei, Mamonas Assassinas. Quando ela falou Mamonas Assassinas como música antiga, eu falei, cara, eu estou muito velho. Eu fui fazer as contas, para uma criança, para alguém ter conhecido Mamonas Assassinas na atividade, tem que ter pelo menos 25 anos. Então, para uma criança, de fato, Mamonas Assassinas é uma coisa muito antiga. Mas eu vou retomar a pergunta, você tentou fugir, mas não vai conseguir. O que é ser a criança? Deixa eu pensar. Qual é a melhor recordação que você tem da sua infância, de infância, infância mesmo? Ai, eu lembro muito de brincar com os meus amigos, mas eu acho que as maiores recordações que eu tenho da minha infância é a coisa que mais marca a minha vida até hoje, que é o ativismo social, né? Que está presente... Que está presente desde sempre na minha vida, né? Então, o que é ser criança é uma pergunta muito complicada para eu te responder, assim, tipo, eu acho que não tem uma descrição certa. Até porque tem gente... Tem criança no corpo de um adulto, né? Se a criança fosse saudável, se o adulto fosse saudável emocionalmente, a criança vai estar sempre dentro dele. É verdade. Quando a gente se afasta da criança, a gente começa a ficar doente. Quando você era criança, você preferia brincar de boneca, brincar de todas as brincadeiras que as crianças da sua idade brincavam? Ou você preferia arrecadar cestas básicas e fazer doações? Eu sempre tive muita facilidade em equilibrar os dois. Então, eu era o tipo de criança que adorava brincar de boneca e tudo, mas envolvia sempre o ativismo social. Então, até hoje, assim, com os meus amigos, eu fazia oficina com os meus amigos para no carnaval a gente fazer confete ecológico. Então, eu sempre conseguia equilibrar os dois, de ajudar as pessoas com as cestas básicas, que é uma coisa que, para mim, assim, é prazeroso, né? É uma coisa que me renova, é o que me deixa feliz. E também, os momentos de brincar com os meus amigos, brincar de boneca. Então, não tem um específico que eu fazia mais, né? Mas... Do que você brinca hoje em dia? Ah, eu mexo muito no telefone. Eu gosto muito de mexer no telefone, mas eu gosto muito de fazer reciclagem, artesanato. Durante a pandemia, eu comecei a fazer várias coisas para ocupar realmente a minha mente, porque, por eu ser grupo de risco, eu fiquei muito dentro de casa. Qual o seu grupo de risco? Eu sou asmática. Ah, sim. Eu sou asmática grave. Até tomei vacina por comorbidade. E eu comecei a fazer várias coisas que pudessem me deixar melhor mentalmente mesmo, pra ajudar a cuidar da minha saúde mental. Então, agora, durante a pandemia, eu aprendi a costurar. Então, eu gosto muito de costurar. Eu aprendi a... Aprendi, não. Eu fiz uns cursos de brigadeiro. Então, eu aprendi a fazer curso de brigadeiro profissional e... Inclusive, trouxe alguns pra gente, né? Ah, mas eu moro aqui pertinho. Eu faço de trás. Eu moro aqui no estúdio, ó. Tá vendo aí? Marina, agora, assim, quando é que... Antes de você... Antes de eu fazer a pergunta, eu queria falar do nosso patrocinador, nosso Café Cafuso. A gente não pode deixar de falar do Café Cafuso, que é um parceiro antigo nosso aqui. O Café Cafuso é o melhor café do Espírito Santo, que tem também um trabalho social super bacana, que sempre me ajudou também nessa parte social. E a gente tem que falar desse café que dá o nosso sustento, que dá a nossa energia, que é o Café Cafuso. O café do capixaba. Então, tome-se o Café Cafuso aí, sempre com a gente. Agora, Marina, quando é que você se lembra de ter começado essa coisa do ativismo social e do ativismo ecológico na tua vida, assim, eu vou fazer isso, mãe, eu quero fazer isso. Quando é que surgiu isso? Quando é que surgiu isso na tua cabeça? Bom, quando eu comecei mesmo, foi folhendo um álbum de fotos de uma prima minha que teve câncer e que faleceu. E... Ela faleceu quantos anos? Ela tinha 16 anos. Ela teve câncer, minha mãe foi para os Estados Unidos, ela morava nos Estados Unidos. minha mãe foi para lá para cuidar da minha prima e a minha prima teve todo o acesso ao tratamento. Ela teve peruca, ela teve os melhores cuidados possíveis. E eu sei que muitas pessoas não têm essa questão da peruca. E a peruca, ela ajuda muito a autoestima da mulher, né? Principalmente, o cabelo é muito importante para a autoestima da mulher. E é muito importante a peruca nesse momento de tratamento para essas mulheres. E aí, eu folheando esse álbum de fotos da minha prima, eu perguntei quem era ela para a minha mãe e a minha mãe me explicou. E a minha mãe, junto com a FEC, trouxe o Outubro Rosa aqui para o Estado, né? Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 5. 5? 5. 5 anos e meio, mais ou menos. Ah, então o trabalho da tua mãe te abriu os olhos também, né? Sim. O trabalho que a sua mãe fazia e faz com a FEC, né? Que é uma entidade... Inclusive, eu já fiz palestra para a FEC. Você já fez também, né, Fábio? Fala a FEC. Não, acho que foi a Cassie. Não, a FEC que faz um trabalho de câncer de mama. Não, fiz para aquela empresa privada. Ah, tá. É. Que também está junto. Também é. E aí, esse trabalho te despertou junto com essa história da tua prima, né? Porque eu já ia em todas as caminhadas do Outubro Rosa, então eu já tinha bastante consciência sobre isso. E aí, eu cortei meu cabelo para doar. Eu tinha um cabelo comprido. Mais que ele está agora? Como eu era pequena, era mais ou menos desse tamanho. Mas eu estou deixando ele crescer bastante para cortar. Para doar. Porque eu estava cortando só as pontinhas, estava deixando meu cabelo curtindo e falei, vou deixar cortar, vou deixar crescer para cortar bem grande. E eu ia, eu já tinha bastante consciência sobre isso, cortei meu cabelo para doar. E conheci a mulher que recebeu a peruca feita do meu cabelo. E aí, foi aí que eu, ligou aquela luz assim na minha cabeça quando eu senti uma sensação que é assim, eu não sei nem muito bem como descrever essa sensação. Foi uma sensação de felicidade, tão grande quando eu conheci a dona Solange, que foi a mulher que recebeu a peruca feita do meu cabelo, que eu falei, mãe, eu preciso continuar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer mais disso. E aí, eu não parei. E aí, não parou, significa o quê? Por exemplo, vamos falar das lojinhas. Como é que começou? Aí você diz, mãe, eu quero pedir doação às pessoas e doar cabelo, mas eu quero doar comida, mas eu quero doar roupa, mas eu quero, como é que começou de verdade a sua atuação? Então, depois desse momento que eu falei que eu queria continuar na responsabilidade social, eu vi uma vez no Disney Channel passando uma dessas propagandas de um projeto que eles têm chamado Amigos Transformando o Mundo. e eles iam dar dinheiro para quem apresentasse um projeto que pudesse ajudar realmente algum projeto social e aí eu apresentei esse projeto do cabelo. Eu pedi para minha mãe para me inscrever, eu apresentei esse projeto do cabelo e aí eu ganhei com uns 5 anos e meio para 6 anos, mais ou menos. E como era o projeto do cabelo? Meu primeiro prêmio internacional. O projeto do cabelo era realmente ter um projeto para receber cabelo de pessoas com cães, de... Eita! Em tratamento. De pessoas... Ah, não, perdão. Pessoas que estavam doando para quem estavam em tratamento. De pessoas que têm cabelo para doar, tem o meu peruqueiro e... Quem é? O Disseu? Disseu Pajéu. Disseu Pajéu. Disseu Pajéu. Faz um trabalho muito bonito. Disseu é um trabalho bacana em relação a isso mesmo. Disseu é maravilhoso. E Disseu, eu não sei se agora, no momento, mas durante muito tempo da nossa parceria de anos, que eu tenho parceria de anos com o Disseu, ele fazia também a capacitação de presidiários. Sim, ele continuou fazendo. Ele tem esse trabalho. A gente esteve lá fazendo uma matéria sensacional, aquele trabalho. Sim. Inclusive, eu conheci uma menina lá no dia que eu fiz a matéria lá no Disseu, eu conheci uma menina que era presidiária, né? E logo depois eu fui fazer um trabalho de uns vídeos para divulgar um shopping aqui em Vitória e a menina estava com uma loja lá. Ela saiu, ela se conscientizou que ela tinha que voltar à sociedade e trabalhar. E virou dona de loja. Sensacional o trabalho do Disseu. Disseu já fez uma peruca para mim. Na época, teve uma época que eu fazia... Tá bom fazer de novo, né? Essa aqui é... Eu fazia a Dilma, aí ele fez uma peruca da Dilma para mim, ficou perfeita. Ai, Disseu, é fantástico as perucas dele. E ele, assim, ele tem um banco de cabelos, né? Eu vi o banco dele, tons, texturas diferentes. E aí eu recebo cabelos de todos os tipos. Por conta desse banco do Disseu, eu consigo receber cabelos de todos os tipos e tamanhos, porque no nosso cabelo pode ficar a raiz aparecendo, mas na peruca não. Sim. Então, eu dou esses cabelos para o Disseu e aí ele geralmente faz uma peruca de acordo com o que o paciente tinha antes, né? Então, a gente geralmente quando alguém vem atrás de pedido para a peruca, a gente pede uma foto da pessoa antes de perder os cabelos e aí a gente tenta fazer uma parecida. E aí isso é muito emocionante a gente ver, assim, a foto de antes e às vezes o depois da pessoa. E você sabe que tem um... esse trabalho influencia muito na cura, né? Sim. E a pessoa olhando para ela bem de novo, com cabelo bonito, eleva a autoestima dessa mulher que recebe, ela feliz com ela mesma, ela passa a produzir a cura dela também. Sim. Não é só estético, né? É um trabalho de cura também. Marina, aí você começou a fazer isso com cabelo e depois você... eu te perguntei a questão das lojinhas, como é que surgiu também a questão da alimentação. Você também faz, fez esse trabalho inclusive na pandemia e você fez muito, né? Muito. Eu criei o bem que contagia durante a pandemia, né? Mas, aí eu comecei a me envolver com esses assuntos sociais, aí depois do projeto do cabelo eu comecei a fazer reciclagens em casa, na verdade, reutilizar coisas em casa, em casa, toda essa questão do meio ambiente, cuidar das coisas na minha casa. A gente faz coleta seletiva lá em casa e aí eu comecei a frequentar periferias. Comecei a frequentar um projeto chamado Mestres da Alegria, que é um projeto que faz várias ações diferentes, desde ir na aldeia indígena, ir no asilo. E é de onde o projeto? É um projeto de várias pessoas que são unidas para fazer ações sociais. então eles têm um grupo e aí vamos fazer uma ação, aí todo mundo se envolve para fazer a ação. E aí eu comecei a participar, conhecer melhor, ter mais contato e aí eu também por um amigo da minha mãe, ele levou a gente para o 23 de maio e aí lá eles davam de comer para as crianças todas as sextas-feiras numa comunidade de Terra Vermelha, lá em Vila Velha. E aí a gente começou a ajudar, eu comecei a frequentar, eu ia todas as sextas-feiras, era assim, raro quando eu não ia e eu fui vendo a necessidade das crianças. E aí eu conheci uma menina, quando eu conheci o projeto, na realidade, foi justamente numa festa de dia das crianças. Eu conheci uma menina, pulei no pula-pula com ela, assim, coisa de criança pequena mesmo, eu tinha o quê? oito anos, mais ou menos, sete para oito, mais ou menos na cidade. Pulei, perguntei, ela me perguntou meu nome, eu falei, eu perguntei o dela e foi isso. E é um projeto que atendia, atendia na época, eu acho que 250 crianças, é muita criança. E aí, quando eu fui no projeto mesmo, sem ser na festa, a menina lembrou de mim. E aí, eu fiquei assim, meu Deus, tanta criança, ela me viu uma vez, né? E aí, tá, tudo bem, depois eu fui de novo, ela lembrou de mim de novo. Aí, eu falei, eu vou comprar um presente para essa menina, né? E eu perguntei, qual o número que você calça? E ela falou, o número que me derem. Isso me deixou tão chocada, porque, assim, eu posso entrar numa loja, comprar um sapato ou uma roupa, e às vezes assim, eu provo uma roupa e a roupa não fica tão legal em mim e aí eu não levo, ou às vezes eu provo uma roupa, a roupa fica linda em mim, mas eu não gosto, e às vezes eu saio da loja e vou em outra e às vezes compro uma roupa até mais cara do que a que eu tinha visto antes. E assim, eu via toda a minha realidade com uma guarda-roupa cheia de roupa, se bem que eu sempre tive essa consciência, sempre tirei, sempre doei as minhas roupas, todas as vezes que eu ganhava alguma coisa nova eu doava, sempre fiz isso, aí eu pensei, nossa, mas é mesmo, eu sempre dou em sacola e eu nunca pensei, e se realmente, e se essa roupa não cabe na pessoa, o que que ela faz, ela não tem outra roupa? Tem um ditado nas periferias que é muito comum que fala o seguinte, pé de pobre não tem número, ou seja, é o que vier, vai apertar ou vai ficar folgado, de preferência quando fica folgado que eles colocam, eles colocam papel amassado ali na frente para cobrir aquele espaço. Isso eu sei. Você percebeu, cara, que isso foi percebido por uma criança. Sim. Então, se as pessoas adultas não percebem isso, as pessoas, ah, eu vou doar, aí separam as coisas em casa, muita gente faz isso, a gente faz isso lá em casa e tal, e a gente não se preocupa com o tamanho do pé daquela pessoa que está doando ali, é uma coisa para a gente se preocupar cada dia mais. Como é que você imagina que uma pessoa não tem o que calçar, cara? É um negócio muito louco, né? Rocine? É assim, eu tenho essa consciência porque eu nasci em um lugar muito pobre, eu não fui muito pobre, a minha família tinha condição, eu não posso dizer isso porque eu vou estar mentindo e vou estar querendo, então eu não posso mentir. A minha família, meu pai era funcionário público, minha mãe também, então eu tinha uma condição de vida razoável, não era uma condição de vida ruim, mas os meus amigos não tinham. E eu, quando era criança, da tua idade assim, eu não fui um ativista como você, mas hoje eu sou, mas eu tinha uma coisa, Marina, na minha cidade que me deixava muito triste. Primeiro, os meus amigos que jogavam bola comigo, eles não tinham o que calçar, eu tinha que chute, que era coisa de rico, você tinha que chute, era chuteira de pobre, e aí os meus amigos não tinham, e aí o meu que chute nem ficava velho, eu dava para os meus amigos, eu dizia, não, meu que chute não presta mais não, para ver se meu pai comprava outro, meu pai percebeu, não compra mais não, eu levava os meus amigos para comer lá em casa, porque lá em casa não faltava comida, a casa deles faltava. E tinha uma coisa na minha cidade que me deixa triste até hoje, quando eu lembro dessa frase, as pessoas batiam na porta depois do almoço, depois da janta, cidade muito pequena do interior do Nordeste, as pessoas batiam na porta, depois do almoço, parece que eles adivinhavam o horário do almoço e o horário da janta, aí falava, sobrou comer, eu nunca esqueci disso, e a minha mãe pegava aquele resto de, sabe, comida que geralmente ficava, do feijão, ou da sopa, do jantar, e aí, meu filho, vai levar lá, eu levar, todo dia eu fazia questão de levar, eu ou minha irmã, e é uma coisa que eu digo, cara, não pode, e até hoje isso acontece na minha cidade, acontece em muitas cidades do Brasil. A gente hoje, no Brasil, vive um nível de empobrecimento tão grave, assim, que a gente está lembrando aqui dos períodos mais críticos da década de 80, outro dia estava se tampando na foto dos jornais, garimpo de ossos, as pessoas indo atrás do supermercado e catando o ossinho, daquele ossinho restinho de carne, botar, fazer uma sopa, ver isso na televisão já é chocante por si só, só que a pobreza está chegando na nossa porta. Eu lá em Nova Almeida, cara, vivi uma experiência essa semana passada, assim, de cortar o coração e ver que a gente está num lugar que se não for a solidariedade, se não for o nosso nível de humanidade, a gente não sai desse lugar que a gente está. Lá em casa a gente tem vários cachorros, a gente resgata muito animal de rua, assim, e aí, Fernanda começou à noite a dar legumes para os cachorros e muitos deles gostam. Tem um lá que chegou agora que está grande, que está com problema no olho e tal, que ele não comeu. Aí, falou, vamos deixar aqui mais um tempo para ver se ele come. Era uma cenouras cortadinhas e fervidas. Deixou lá, ele não pegou. Aí, no outro dia, também não pegou. Aí, Fernanda pegou, botou numa sacola para jogar no lixo. E aí, a gente botou o lixo na frente da nossa casa. E lá, sempre tem um rapaz manco, que é mudo e deve ter um probleminha mental, que ele carrega o carrinho de recicláveis dele e com os cachorrinhos dele atrás, tal, não sei o que. E ele passou lá, a gente sempre dá as latinhas de cerveja, as coisas que a gente separa, a gente entrega para ele. Nisso que chegou lá, na hora que a gente entregou a sacola, aí ele viu no chão, assim, uma sacolinha que estava com a cenoura, ele abriu e pegou e botou na boca, falando, não, não, não come não, não come não, que a gente vai arrumar alguma coisa para você. Ele falou, não, eu como sim. O cara pegou na frente, comeu o lixo, que os cachorros não quiseram. Sabe, aquilo ali, para mim, foi um gatilho horrível, assim, de ver o quanto que a pobreza está chegando perto da gente. Eu falei, espera, subi, fiz lá, três pães com presunto, levei suco para ele, ele sentou no chão, começou a comer aquilo com uma fome voraz. Aquele cara, sei lá, ele deve ter uns seis meses que ele pega a lata na frente da minha casa. Eu nunca tinha imaginado que ele passava fome nesse nível, sabe, de pegar uma comida, assim, desse jeito, cara. Então, aquilo para mim, foi dilacerante, sabe, não tem como mais a gente fingir que a pobreza não existe. O trabalho que a Marina faz é um trabalho para abrir acho que ela faz o trabalho diretamente, mas ela faz um trabalho que acho que é mais fundamental ainda. É de abrir o olho da criança e do adulto para esse tipo de problema que a sociedade que a gente vive passa. A gente passa e, como você falou, está piorando. O negócio não está melhorando, está piorando. As pessoas estão ficando mais egoístas, as pessoas estão ficando mais fechadas, principalmente por conta da pandemia, mais fechadas dentro do próprio núcleo e estão deixando as pessoas passarem necessidade, de passar fome. Cara, isso não pode, assim, eu fiz um trabalho social na pandemia, você sabe, né, e foi muito importante, encheu o meu coração de alegria e tal, mas a Marina, sozinha, praticamente sozinha, ela fez um trabalho, a mãe dela me contou, opa, tem gente nervosa aí. Quantas seixas, Marina, você fez de doação durante a pandemia? 16 mil. Você entendeu, Fabio? Olha a importância do trabalho dessa menina. Assim, a gente, eu e mais um grupo de empresários, empresários, leia-se, o Rogério Salumi, da Wine, fundador da Wine, o pessoal da Origens, e mais uns três, o pessoal da, da, esqueci agora, mas, da Base 27, que é um grupo de empresários muito bacana, Marina e várias outras empresas, a gente conseguiu doar mais de 50 mil cestas. Mas a Marina doou quase a metade disso, sozinha, praticamente, cara. Então, é importante o engajamento de uma pessoa como Marina, dentro de um processo desse, para que faça a vida das pessoas se tornar mais confortável, menos doída do que já é. Então, é um negócio fundamental. Eu queria saber, inclusive, Marina, sobre a questão de, assim, você hoje faz palestras, você faz palestras, você não é remunerada por isso, você troca em cestas básicas, né? Sim. Você troca em coisas que você vai doar para as pessoas. Geralmente, quando eu faço alguma palestra, eu faço alguma troca por, é, por doações, realmente. Eu falo, olha, eu dou palestra, mas, se vocês puderem divulgar, às vezes, quando eu dou palestra para dentro de empresas, por exemplo, se vocês puderem divulgar que eu estou fazendo um projeto, colocar um ponto de coleta, receber as doações aí na empresa, toda vez que eu dou alguma palestra, eu tento trocar, assim, essa, esse valor que, às vezes, eu receberia, justamente para, para as ações sociais, né? Então, durante a pandemia, eu fiz muito isso. Eu dava palestras online e divulgava o Bem que Contagia, que é o meu projeto que eu criei durante a pandemia para, juntamente com a minha mãe e com a Juliana Paneto, que é uma parceira minha de muitos anos, é, a gente criou o Bem que Contagia e aí eu divulgava, às vezes, assim, ó, vou dar uma palestra, quem puder, tem um picpê do Bem que Contagia, e, assim, aos pouquinhos, a gente conseguiu, é, muitas, ajudar muitas famílias com cestas básicas, né? E como que o Bem Contagia? Você acredita que o Bem contagia de fato? E como que contagia? É, a ideia, assim, do nome, né, Bem que Contagia? Você imagina assim, porque eu vejo as pessoas muito unidas pelo ódio. É, vamos pegar um exemplo. No futebol, mais do que torcer por um time, as pessoas vibram pela derrota do outro. A alegria da vitória, ela tem um lugar. Mas você, é, bater na derrota do outro, é, une muito mais pessoas. Une mais pessoas. Quando as pessoas vão falar de política, mais do que defender o político, que elas admiram, elas querem falar mal do outro político. É, fofoca. Você, se você fala alguma coisa de, de alguém que não está presente na roda, todo mundo para para ouvir. Mas se você for falar um elogio, aquilo não une tanto as pessoas. Então as pessoas, elas, a cola do ódio, parece que ela gruda mais do que é a cola do amor, do, da esperança, da solidariedade, dos valores mais nobres. O que te faz acreditar que o bem contagia? Bom, na realidade, o nome do bem que contagia, né, é, veio justamente nesse momento de que, de tantas coisas ruins, assim, né, que estão sendo contagiadas, né, e aí era justamente porque o bem que contagia era um projeto para ajudar as pessoas durante o Covid. É, e acabou que durou muito mais tempo do que o planejado, assim, é, foi um projeto que foi criado no dia 30 de março de 2020, dia do meu aniversário de 14 anos, e, hoje, Sete Peixes? Hã? Sete Peixes? eu sou de Ares. Ares. E... O meu sim, o meu sim. E, o bem que contagia estava com a previsão de durar até junho, se eu não me engano, até, eu acho que foi até dia 30 de junho que a gente tinha programado, assim, e aí a gente, quando deu esse tempo, a gente falou, não, não tem como parar, e aí, mas aí a ideia de contagiar o bem, é justamente, é, envolver as pessoas que estavam dentro da sua casa, é, de suas casas, né, com condições, é, eu, fiquei isolada um pouco antes, por conta da asma, quando eu vi que essa coisa do Covid começou a agravar, quando eu vi que o Covid começou a agravar, aí eu isolei e parei de ir para a escola, então, assim, eu isolei uns 5 dias antes, mais ou menos, de todo mundo, e, é, toda essa questão, né, do contagiar o ruim, então, quando a gente criou o bem, foi para, para as pessoas que estavam dentro de suas casas, com condição, é, com comida, tendo condição de, é, pedir num supermercado, ao invés de ter que ir no supermercado, as pessoas que estavam, os alunos, os adolescentes que estavam com aulas online, que mesmo, é, distantes, né, conseguiram, eu consegui manter contato com os meus amigos durante a pandemia, a gente marcava de se encontrar online, e essas pessoas que não, eu, durante a pandemia, eu ajudei um menino que eu tinha ajudado antes da pandemia, eu conheci ele no final de 2019, e aí, durante a pandemia, eu me lembrei dele durante um momento, e, Gabriel, eu conheci ele, foi no Alagoano, se eu não me engano, morro do centro de Vitória, e, ele estava com aquele, o senhor Raimundo, o senhor Raimundo mudou de lá, foi o senhor Raimundo que, que me apresentou esse projeto, inclusive, é, ele, ele estava brincando, com esse brinquedo de McDonald's, sabe, é que, Mac Lanche Feliz? É, aquelas camerazinhas que você clica e muda, só que a câmera estava quebrada, e aí, ele me viu, e ele começou a tirar foto de mim, assim, tipo um modelo, e aí, eu fiquei tão encantada, e me apaixonei por esse menino, e ele nem tinha brinquedo, que ele não estava na lista, e ele tinha ficado sem brinquedo, e ele estava pegando, brincando com o brinquedo quebrado, e emprestado, e aí, eu me toquei muito com esse menino, e aí, depois, quando começou a pandemia, eu fui atrás dele, e, é, eu pedi para irem atrás dele, né, eu estava dentro de casa, e aí, me mandaram uma foto, falaram que estava perto do aniversário dele, eu pensei, ah, vou ver um presente para ele, só que, quando eu fui olhar a foto, peraí, Gabriel está sem chinelo? Por que ele está sem chinelo? Ah, porque está, é, o chinelo ficou pequeno, muito pequeno, do nível que não dava para usar, ou o chinelo quebrou, alguma coisa assim, que me falaram, e aí, eu parei para refletir mais ainda, poxa, esse menino não tem nem o chinelo para usar, quem diga máscara, quem diga álcool em gel, ele não tem o, o básico de vestimento, de roupa, ele não tem comida para um menino desses comer, e aí, eu fui realmente entender a história do Gabriel, e aí, foi justamente disso, é, nesse, quando aconteceu isso, a gente já tinha o bem que contagia, mas foi justamente disso, que foi o nosso intuito, é, para eu poder, para as pessoas poderem enxergar, como muitas pessoas vivem numa bolha de privilégio, é, eu vivo numa bolha de privilégio, eu moro num bairro bom, estudo numa escola boa, é, tenho condição, é, sempre tive, sempre estudei nas creches particulares, sempre tive uma condição melhor, e sempre tive a oportunidade, de olhar pelo outro, pela realidade do outro, né, e aí, é, o bem que contagia foi justamente isso, contagiar o bem, para todo mundo, para as pessoas que estão dentro de, estavam dentro de casa, agora, muitas pessoas estão tendo que voltar, né, às atividades normais, mas das pessoas que estavam muito dentro de casa, tinham condições de estar dentro de casa, podiam trabalhar por home office, e ligar isso, com que a gente pode ajudar o outro, que não tem condição nenhuma. E você falou uma questão interessante, né, sobre essa questão da criança, talvez não usar máscara, e diante de tantas outras deficiências, eu imagino que no fundo, a questão que está por trás é o seguinte, só tem medo de perder a vida, quem tem uma, a pessoa que, não vê uma perspectiva de futuro, uma pessoa que de repente, é, não vê o alimento na mesa, para a janta, tem um almoço, não vai ter a janta, ou passa dias sem, às vezes não tem a presença de um pai, de uma mãe, alguém que o eduque, é uma pessoa que perdeu a capacidade de sonhar, é uma pessoa que já não tem mais vida, então, usar a máscara ou não, para essa pessoa, é um detalhe, porque ela não tem vida, ela não pode perder o que ela nunca teve, então, talvez, a sua, o seu trabalho, ele vai muito no sentido de reacender essa chama, de que, tem uma vida dentro de mim, existe um futuro possível. Marina, quando o Fábio falou de, do seu projeto, né, a gente, tem uma, eu queria que você escutasse um negócio aqui, isso aqui, é uma coisa que, está conseguindo ouvir? Então. Você riu, né? Você gostou, né? Estou te mostrando? Eu não vou te mostrar a música toda, não, só vou te mostrar o refrão e o primeiro estrofe aqui, mas eu queria, essa música foi composta por mim, por aquele cara que está ali atrás, naquele computador, o João Marcos, e foi gravada pelo Bruno Ravengar, que é um amigo nosso, e a gente fez isso durante a pandemia também, para ver se contagiava mais pessoas, para ver se a gente, né, engajava mais pessoas nessa coisa do social, de fazer o bem, porque as pessoas precisam fazer o seu lado, precisam fazer a sua parte, né? E aí, eu queria fazer o seguinte, eu queria, sem nem consultar o João, eu queria presentear o teu projeto com essa música, tá? Eu vou te dar de presente essa música, para quem quiser gravar, se você já quiser usar a gravação original, para você fazer o que você quiser, porque eu acho que, isso também pode ajudar as pessoas, a conscientizar as pessoas, que elas podem fazer o bem, que é simples fazer o bem, se uma criança faz o bem, começou a fazer o bem, com 5 anos de idade, está com 15 anos, tem 10 anos que faz o bem, já foi premiada internacionalmente, que é isso que eu quero falar agora, sabe? Mais de uma vez. Você, quantos prêmios internacionais você ganhou, Marina? Ixi, internacionais, eu já, o que eu sei, assim, que eu lembro, assim, tem o meu primeiro prêmio internacional, né? Que é o prêmio dos Amigos Transformando o Mundo, do Disney Channel, mas também tem meus reconhecimentos, né? Eu já participei de uma palestra em Belo Horizonte, que foi uma palestra... Eu sei do detalhe dessa palestra, acho que a primeira dama do Estado, né? É a atual primeira dama, né? Ou é a anterior? Eu acho que... Eu acho que já mudou. Já mudou, né? Foi em 2019. Então, não é atual. Ela vai virar agora do ano que vem. Diz que ela ia... Ela era uma mesa redonda com você e ela, não é isso? É, uma mesa redonda. Uma mesa redonda com você e ela, e ela chegou, assim, eu não vou poder ficar, porque eu tenho um compromisso, não sei o que e tal, e você falou o que pra ela? Ah, então, que pena, você vai perder a minha palestra. Tem uma tapa de luva na primeira dama, assim, né? Que pena, né? Sim. E aí, ela resolveu ficar. É, minha mãe ficou morrendo de vergonha, né? Quando eu falei isso, mas, é, lá em casa a gente fala um pouco, assim, que criança pode falar, as coisas têm mais liberdade, né? Pra falar, não tem muita papo na língua, né? Mas você sentiu a reação dela na hora que você falou isso? É, aí na hora que eu falei isso, ela ficou meio, assim, tipo, como assim? Você tá falando isso? Ela falou que tinha um compromisso, e aí, eu, eu falei, é, você vai perder a minha palestra. E ela falou, ah, vou ficar um pouquinho, e aí, quando eu comecei a falar, ela começou a chorar, e não consigo parar. Aí, ela ficou até o final da palestra. Olha, olha só que coisa. Você me lembrou, eu pesquisei aqui agora pra lembrar o nome do cara, um dos caras que foi criador do conceito, dos criadores do conceito de qualidade total, que tinha, é, ISO, não sei o que, aquele negócio todo, ele foi fazer uma palestra no, é, quando ele chegou na fábrica pra fazer a palestra sobre qualidade total, aí o presidente da empresa virou pra, pra turma e falou mais ou menos assim, gente, trouxe aqui um cara muito legal, sabe tudo de qualidade total, e vai falar pra vocês, eu, eu tenho um outro compromisso, tô, tô, de fazer o seu negócio, ele falou bem assim, não, você precisa saber mais que eles, ou você senta aí e assiste, ou eu não faço a palestra. o cara, você enquadrou do mesmo jeito, só que você foi um pouco mais elegante do que ele, o cara foi um tanto quanto. E assim, é uma coisa, cara, que as pessoas ainda não entenderam que elas precisam fazer a parte delas, é como a Marina falou, nós somos privilegiados, né, de ter o que a gente tem, de morar onde a gente mora, de ter, né, e não faltar comida na nossa mesa, e não faltar um calçado, e não faltar uma roupa, nós somos privilegiados, e por que a gente não pode fazer pelo outro? Por que a gente não pode ajudar o outro? Qual é o que é que impede? Já que você não pode fazer diretamente, vai por um projeto como o da Marina, como o nosso. Muitas pessoas às vezes pensam que para ajudar, precisa fazer grande, fazer algo. Eu sou muito ligado à causa animal. E a coisa que eu mais ouço das pessoas, falam assim, meu sonho é ganhar na Mega Sena, porque se eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer um, vou criar um espaço para os animais, vou resgatar todos os animais que eu encontrar. Eu falei, cara, mas a chance de você ganhar é quase nada, entende? Você pode fazer alguma coisa hoje por algum. Então, se você não pode comprar ainda um sítio para botar todos os animais, compra um pacote de ração e dá para um abrigo que cuida, que você vai estar fazendo muita coisa. Você não faz ideia de quanto falta esse pacote de ração no final do mês. Então, é fazer o que você tem hoje, o que você pode fazer, quais são os seus limites hoje. E quando você começa a mexer e ver a resposta que tem, que, por exemplo, uma coisa é você saber que existem 4 mil crianças que passam fome no Espírito Santo. outra é você conhecer o Gabriel. É uma pessoa. Você sabe da história da vida dele. Sabe que ele tem irmão. Sabe que ele tem mãe. Sabe o imaginador que ele sente. Sabe o brinquedo que ele não tem. Você sabe o nível de fantasia expectativa que ele tem. Então, quando você dá nome às coisas, humaniza isso aí, aí é outra conversa. Aí você quer se entregar ainda mais. Aí você vai nesse processo e aí cresce e fica com a Marina. É um caminho sem volta. Uma das coisas que mais me marcou nesses anos todos que eu faço televisão foi quando eu fazia o Tonho dos Coros, fazer uma matéria para o Conexão Geral, um programa que tinha na Gazeta, você não vai lembrar. Isso foi de 2000 até 2011. E chegou no dia da criança, o diretor me pediu para fazer uma matéria para a criança. Aí eu tive a ideia de fazer uma matéria de uma criança muito rica doar um brinquedo que ela queria doar para uma criança muito pobre. O diretor achou muito bacana a ideia. Aí eu tenho um amigo muito rico, liguei para ele, ele tinha acabado de adotar um... Acabado não, o menino já era adolescente, mas ele tinha adotado uma criança, um menino negro, lindo, o João, que eu quero mandar um beijão para o João. E o menino era assim como você. É assim como você, despretencioso e sabe que o coração maior do que ele e tal. Porque o menino conseguiu entrar em uma família que só tinha duas irmãs, ele tem duas irmãs. E o menino entrou naquela família, ele conseguiu uma família, ele vivia em um lar, um abrigo, e de repente ele estava lá com uma família maravilhosa, rica, que proporcionou a ele estudar, se formar, hoje ele já é formado e tal. E aí eu liguei para o pai dele, o pai dele disse, não, o João faz isso, vamos lá, vamos gravar lá em casa amanhã. Eu acho que eu contei isso para a tua mãe. Aí cheguei no outro dia, lá para gravar com o cinegrafista Oliveira, meu amigo, o cinegrafista mais antigo da Gazeta. Quando a gente chegou para gravar, entramos no quarto dele, aí eu olhei para ele e disse, João, o quarto dele era repleto de brinquedos, brinquedos, de todo tipo de brinquedos que você possa imaginar para uma criança da idade dele. Brinquedos que eu jamais imaginaria que eu teria na minha vida, nem meus filhos tiveram. todo brinquedo, tipo de tudo, controle remoto, de tudo que você imaginar. Aí eu disse, João, o que é que você vai doar para a criança que a gente escolheu? Que era lá do Nova Rosa da Penha, do Cariacica. Ele disse, tudo, tio. Tudo. Eu olhei para o cinegrafista assim, eu digo, não, você está brincando, né, João? Ele disse, não, pode levar tudo, tio, eu quero levar tudo. E quero ir com o senhor doar lá. Eu até, eu estou falando isso, estou me emocionando agora, imagina na hora, cara. Sabe, eu digo, tá bom, João, beleza. Aí o pai dele disse, não, pode pegar. Levamos no carro do pai dele, enchemos a Hilux, a traseira da Hilux do pai dele, e fomos levar. Quando eu entreguei para aquela criança lá, que ele entregou, eu não, ele entregou para aquelas crianças, para a criança, a criança chamou os meninos da rua tudinho, porque era tanto brinquedo, que a criança disse, não, eu não consigo ficar com aquilo só para mim. Sabe, cara? Cara, eu nunca vou esquecer disso, cara. Foi um momento esse para mim que, eu vou até procurar, se essa matéria não está no YouTube, se não tiver, eu vou resgatar e vou colocar no YouTube. Busca no acervo lá, eles têm lá ainda. muito, muito legal aquele momento, sabe, aquela criança, não, vou chamar meu primo, vou chamar, e chamou as crianças, a criança que a gente escolheu era filha de uma mulher, que era gari, sabe, que morava na rua da farmácia da minha esposa, e cara, aquele momento foi especial, porque eu vi aquela criança, que poderia ser uma daquelas crianças que estavam lá, né, ele seria, se ele tivesse sido criado pelos pais, ele seria uma daquelas crianças, cara. E ele teve a sorte, de ter sido adotado por uma família, que tem condição de dar uma vida melhor a ele, e mesmo assim, ele abdicou de tudo, de todos os brinquedos que ele ganhou, que poderia dizer assim, não, isso aqui vai ficar de lembrança, porque eu ganhei esse brinquedo, mas ele não queria isso, ele queria proporcionar a crianças que se identificam com ele, né, pelo lugar de onde ele saiu, e ele doou tudo para aquela criança. Então, cara, é um negócio que eu não entendo, como é que as pessoas ainda não fazem isso, sabe, ainda não pensam em fazer isso. Por isso, Marina, que é um dia muito especial para mim, para o Fábio, e para toda a equipe do Felizólogo, para o Evandro, para o Henrique, para o João, agora para o Diego, e para a Valesca, e para a sua mãe, que também faz parte hoje, né, a Fabiana, né, desse projeto que a gente tem, que a gente quer você junto desse projeto, que acho que você vai ser a madrinha dele, a madrinha não, você vai ser a madrinha, porque a madrinha é velha, né, a madrinha tem que ser a Monique e a Valesca. Não, eu sou madrinha, não, eu sou madrinha da Cassie. Não, eu também, eu sou embaixador da Cassie, mas eu quero que você seja a nossa mascote, aquela que a gente se espelha, que você vai fazer. Mascote é para pet. Que a gente vai se espelhar em você, entendeu, Marina? Porque o nosso projeto, eu não sei se sua mãe falou isso, comentou isso com você, a gente tem uma intenção de fazer uma coisa que nem, eu não vi nenhuma empresa fazer. A empresa que está nascendo, esses dias, que nasceu esses dias, que já começou a nascer com um podcast Felizólogos, mas que agora nasce, com a turma de amigos, para fazer a comercialização de palestras, de camisetas, de souvenirs, de felicidade, a gente vai falar de felicidade para as pessoas, a gente vai transformar, a missão vai transformar a vida das pessoas através da felicidade, usando o humor, usando fazer o bem, usando a saúde, usando todo tipo de ferramenta disponível, para poder a gente fazer aquelas pessoas serem mais felizes. Tudo que entrar nessa empresa de lucro, a gente vai fazer uma doação de 10% dessa empresa, para uma entidade que cuida de pessoas que têm problemas mentais. Então, isso já foi acordado com, essa ideia surgiu eu e o Fábio juntos, a gente conversou sobre isso, e a gente acordou em doar parte das nossas palestras, quando essa empresa fosse formalizada, para que a gente pudesse doar de forma legal, para poder cuidar dessas pessoas, porque a gente acha que a gente precisa olhar para essas pessoas, porque essas pessoas doentes, elas fazem as famílias delas ficarem doentes também. E a gente precisa fazer com que as pessoas que cuidam dessas pessoas tenham uma condição melhor de cuidar de medicamento, de ensino, de estudo, de comida, de roupa, enfim, de tudo. Então, por isso que a gente está muito feliz de estar com você hoje aqui, mas o papo não terminou não, é só para dizer que parênteses. Você pensa em adotar crianças? Não sei. Na realidade, é uma coisa assim, que eu nunca pensei. Na realidade, eu já pensei, sim. Mas eu tenho muita vontade de ter filhos, assim. Então, eu tenho vontade de ter uns três filhos, assim. Mas é uma coisa que... De uma vez só ou de cada vez? Mas a minha mãe tem muita vontade de adotar quando eu saio de casa. Então, assim... E já tem plano para isso? Minha mãe tem. Não, de você sair de casa? Não. Ainda não. Se os meus saírem de casa com 30 e 27, a Marina vai sair com 20, né? É, mas eu tenho planos de estudar fora. O que você quer estudar? Esse é uma coisa que é um pouco o segredo, assim. Porque eu estou fazendo orientação vocacional. E aí, eu vou ter a minha apresentação e da orientação vocacional. Mas eu estou entre psicologia e direito. Uma das duas áreas eu vou escolher. Porque, na realidade, muitas pessoas acreditam que ou você é política ou assistente social. Só que... A ação social é uma coisa para mim que é tão prazerosa que eu não quero que isso seja, assim, diretamente relacionado com uma obrigação, assim. É uma coisa que eu faço porque eu gosto, porque eu me sinto bem fazendo. Essa é uma escolha maravilhosa. É. Você fazer, por exemplo, a melhor maneira para você acabar com uma música é colocá-la como o toque do seu celular. Você começa a odiá-la. Então, para você pegar... Já que já te faz tão prazer e é uma coisa que te ocupa a tua mente em outras dimensões, assim, deixa aí essa assistência social, esse seu ativismo social nesse lugar paralelo. Eu acredito que você tenha bons caminhos aí no seu direito, na psicologia. A gente falou até agora em ativismo social, mas o outro lado da Marina é o ativismo ecológico, né? O ativismo ecológico, eu acho que é... Que também é social, em alguma medida. Mas, assim, é importante que a gente fale disso, porque hoje tem uma menina também, acho que ela é mais velha do que você, a Greta Tamborri, né? Eu acho que eu e a Greta temos um ano de diferença. Acho que é mais ou menos isso. Ela é o quê? Ela é europeia, né? Ela é de... Que país? É belga ela? Não sei de que... É belga, né? E ela faz um trabalho bacana, ela bate de frente com líderes mundiais, né? E você tem esse pensamento também, de você ter esse embate com... Você já tem isso, né? De vez em quando, né? É... Eu... Uma única, assim, grande diferença, eu gosto muito da Greta, que eu tenho com... Do meu pensamento com o pensamento da Greta, é que eu sou muito de colocar a mão na massa. Então, a Greta, ela tem muito essa questão de... De ir no poder público, né? Cobrar, né? Cobrar, falar que... O que é necessário fazer, né? E... E você não espera, né? Você vai lá e faz, né? Exato. E eu... Eu gosto de fazer, assim... Por exemplo, essa questão ambiental. Uma vez, a minha mãe me propôs de fazer uma oficina com os alunos dela da faculdade, pra reformar uma praça lá de Jardim Camburi, que era uma praça... É a Praça da Bocha, se eu não me engano. Boa, sim. E era uma praça da faculdade, do bairro, né? Da faculdade que a minha mãe dava a aula. E aí, quando ela foi propor para os alunos, alguns alunos ficaram super empolgados, e outros falaram assim, por que vocês não cobram da prefeitura? Por que não reclamam com a prefeitura? E muitas vezes, muitas pessoas vêm falar isso. Por que vocês não cobram da prefeitura? E aí, vem muito... Aí, a minha opinião, né? Eu acho que isso vem muito do que também... Dos nossos deveres... Do nosso dever como cidadão. Do meu dever como cidadão. E do seu. E de todo mundo. É sobre a pessoa ter realmente a consciência de que... É claro, tem muitas coisas ineficazes no governo. Que deveriam ser feitas e não são. Mas se a gente ficar só sentada reclamando, não vai mudar nada. Então, é você ir realmente falar, reclamar. E quando não está no nosso alcance, né? Tem coisa que realmente não tem como. Mas você ir lá, pedir autorização para a prefeitura para pintar um meio fio, para ajudar com um jardim. Nessa praça mesmo, foi um grande exemplo. A gente reformou tudo. A gente conseguiu as tintas para reformar, pintar um meio fio, fazer... Eu fiz borboletinhas no jardim de papel. E até quando eu fiz essas borboletinhas de papel reciclado, chegaram para mim e falaram assim... Você sabe que amanhã não vai ter mais nada aí, né? Que amanhã todo mundo já vai ter pego porque está bonito. Então, não tem problema, amanhã eu venho e boto tudo de novo. E aí... Nessa ação mesmo, a gente fez as nossas coisas, o que estava no nosso alcance. Mas, por exemplo, o parquinho estava muito acabado. E não tinha como a gente mexer. Então, a gente falou com a prefeitura. A prefeitura reformou. Então, é sobre isso. É sobre fazer o que está no nosso alcance. E... É... Não se importar em fazer pouco. Tem muita gente que fala assim... É uma coisa que me impacta muito. Principalmente agora, durante a pandemia. É... Muita gente... É... Eu chego... Eu recebo muita doação de um, dois, três reais. Que são muitas pessoas que já foram ajudadas. E que hoje não tem tantas condições assim. Mas que adorariam poder ajudar. E aí... É... Eu recebo muitas doações pequenas, assim. E aí muitas pessoas não percebem como as ações pequenas. É... Podem impactar muito na vida do outro. É... Durante essa pandemia, a gente viu isso pelo bem que contagia. Porque a gente recebia doação de dois reais. E a gente pensava assim... É... Pra mim, dois reais... Não é nem o pão de queijo que eu compro na cantina da escola. Mas... É... Dois reais pra uma família... É... São dois sabonetes. Às vezes mais de dois sabonetes. Então, assim... Às vezes, é... Dois reais pra uma família... É... Um tempão... Duas, três semanas. Às vezes um mês... De elas lavando a mão. Tendo sabonete pra lavar a mão. E aí... É uma coisa que impacta bastante, assim... E a seleção de pouco é relativa. Um dos projetos, assim... Que eu vi... Que conseguiram escalar... Que tem um alcance muito legal... Ele era com moeda. Era na terceira ponte... Pediam pras pessoas deixarem uma moeda de cinco centavos... Quando a operagem era noventa e cinco centavos... Aí pediam pra deixar uma moeda de cinco centavos... Do troco na caixinha lá. Chegava no final do mês... O volume que eles... Que eles arrecadavam... Era um valor... Exatamente impactante. Então... O pouquinho de muita gente... É a solução. Uma coisa que a Marina falou... Que é importante... As pessoas... Elas parecem que são do contra, sabe? Elas não fazem a parte delas... E às vezes elas ficam lá criticando. Por exemplo... A gente tá falando disso aqui... Aí muita gente vai dizer... Mas não devia divulgar... Quando faz... Eu passei por isso durante a pandemia. Eu também. Muito. Na verdade, minha vida inteira... Eu passo por isso. Isso é a maior imbecilidade da pessoa que critica isso. Durante o nosso projeto... União ES... Que foi o segundo projeto do Brasil... Tá em 23 estados hoje no Brasil. Começou em São Paulo... União SP... Aí o segundo foi aqui... E depois passou a União RJ... Depois Minas Gerais... E aí por aí vai. O Brasil todo. 23 estados dos 27. Cara... Ganhou um prêmio nacional... Da Folha de São Paulo... O melhor... Projeto social... Durante a pandemia. E ganhou agora um prêmio internacional. Eu faço parte daquilo... Apesar do meu nome não ter aparecido lá... Eu sei que eu faço parte... Eu não preciso que o meu nome esteja lá... Eu não preciso que a minha foto esteja lá... Porque quem apareceu... Foi o pessoal do União BR... Que foi o organizador... O criador do negócio lá de São Paulo e tal... Foi quem apareceu e é justo... A Tatiana... Que eu vou mandar um abraço aqui... Que é justo... Mas... O meu trabalho aqui... Com o Rogério... Salume... E as pessoas que participaram comigo... Eu fiz questão de divulgar... A gente... Eu gravava os vídeos... Toda vida que a gente ia... Fazer as entregas... A recepção das cestas básicas... E da... E das... Dos kits de limpeza... Que a gente comprou... Sabonete... De até gente... Porque as pessoas... Não tem isso em casa... Como é que as pessoas iam enfrentar uma pandemia... Se elas não tinham aquilo... Então... Máscaras... A gente ganhou muitas máscaras... A gente doou muitas máscaras... A gente doou mais de 12 respiradores... Acho que foram 14 respiradores... A gente doou camas para o hospital... A gente doou muita coisa... Não foi só as 53 mil cestas básicas... E 53 mil kits... Mas eu fazia questão de fazer isso... Você via os vídeos... Eu publicava até quando... O dia que eu estava entregando... No meu caminhão... Que eu tive que vender durante a pandemia... Para pagar as contas... E para ajudar muitos colegas... Que eu ajudei... Colegas que estavam vendendo instrumentos... Musicais... Para poder... Comprar comida... Porque o cara era músico... Não estava tocando... Então eu ajudei muitos... Muitos cantores... E músicos... Amigos meus... É um erro estratégico muito grande... Você chegar e falar bem assim... Ah... Quem faz boa ação... Não tem que mostrar para ninguém... Mas eu respondi um fato... Por que não? Por que não? Sabe como eu respondi um, Marina? Eu acho que é bom... Essa resposta para você... Eu botei um vídeo lá... Que eu estou chegando em casa... Eu tinha postado o dia inteiro... Desde a hora que eu enchi o caminhão... A hora que o caminhão esvaziou... Eu e mais dois amigos... A gente descarregando o caminhão... Aí... Um cara... Quando eu cheguei em casa... Eu vi um comentário de um cidadão... Que botou lá... Interessante, né? A que é que você fica mostrando isso? Você está querendo aparecer? Aí eu digo... Não, amigo... Eu estou querendo... Que receber mais doações... Para que a gente possa doar da próxima vez... Muito mais do que a gente doou agora... Então eu tenho que divulgar isso... Para as pessoas saberem... Pessoas como você... Saberem que a gente... Que nós somos pessoas direitas... Honestas... Que estamos arrecadando dinheiro... Para transformar em cesta básica... E em kit de limpeza... Para poder ajudar as pessoas... Você está fazendo a sua parte... Em vez de você estar aqui... Criticando na minha rede social... O cara apagou o comentário... É, cara... Quer dizer... Olha o nível que as pessoas chegam... Com a rede social... E você passou por isso... Eu não sabia que você tinha passado... É muito chocante... Só fazer um parênteses nessa questão... Porque... Para mim tem muito valor... Isso que você trouxe... Porque... Esses fiscais... De... Esses tipo... Ditos fiscais... Do bem alheio... Eles têm esse discurso... Ah, o que a gente faz... A gente não tem que divulgar não... Por que não tem que divulgar? Porque se eu... Porque se eu fizer uma coisa ruim... Vai aparecer em todos os jornais... A gente vai se encargar disso... E todo mundo vai falar o que eu fiz de ruim... E por que eu não posso falar o que eu fiz de bom? Na medida em que o que eu faço de bom pode inspirar outra pessoa... Você lembra uma vez, há um tempo atrás, que eu fiz uma palestra dentro de uma unidade de... Que... Assim... É como se fosse um presídio de menores aqui no Espírito Santo... É um lugar que eles estão lá para serem reabilitados... Eu fiz a palestra... Fiz uma doação de livros para eles... Aí eu falei assim... Você não deveria divulgar isso não... Essas coisas que a gente faz... Não divulga... Eu falei... Por que não? E a pessoa me questionando... Aí o que aconteceu? Passou um dia... Uma pessoa que viu a postagem... Que também faz palestra... E falou... Fábio, com quem eu converso para fazer palestra lá dentro? Olha só... Se eu não tivesse colocado... Essa pessoa não sabia nem que podia fazer palestra lá dentro... E não saberia quem acionar para poder fazer a palestra... E ir lá e transformar... Então tem que fazer, cara... A gente está aí para dar testemunho ao mundo... Porque de notícia ruim... O mundo está cheio... E tem bons embaixadores da notícia ruim... Ótimo... E aí só para ilustrar isso aí... Se você falar o que aconteceu com você, Manina... Quando eu trabalhei na TV Vitória... Aí me botaram para trabalhar no Balanço Geral... E eu tinha que fazer umas matérias... Sobre problema de enchente... Não sei o que e tal... E eu faço humor... Aí eu fui fazer um... Valão lá perto de Aribiri, ali em Vila Velha... Que tinha tido enchente... Vila Velha Enche... E aí eu cheguei naquele Valão... E eu fiquei indignado com aquilo que eu vi... Eu vi um sofá dentro do Valão... E o... O... Já achei até privado... Um projeto de ambientalismo... Tinha de tudo... Mas eu me indignei quando eu vi o sofá daquele tamanho... Dentro de um Valão... Que entupiu... Entope... Era um dos responsáveis por entupir... E inundar aquela cidade... Como inunda tudo... E aí eu vi aquele negócio... E o... O presidente da Associação dos Moradores... Estava lá para me dar entrevista... Quando ligasse a câmera... Aí eu olhei para ele... Aí eu disse... Cara... Mas vocês estão reclamando do poder público... Mas vocês não fazem a parte de vocês... O cidadão que joga um sofá dentro do Valão... Ele não imagina que um sofá... Assim como uma folha que você deixa na rua... Assim como um chinelo... Assim como qualquer coisa... Vai entupir os Valões... E aí vai inundar... Então... Não é só reclamar... Tem que fazer... Nós como cidadãos... Temos que fazer a nossa parte... Aí o cara olhou e disse... Mas você sabe por que a gente faz isso aí... Tom dos Coros... Eu digo... Não... Ele disse... É para manter o emprego do gari... Eu digo... E por que tu não morre desgraçado... Para manter o emprego do coveiro... Miserável... Morre... Miserável... Aí o cenagrafo... Ele olhou para mim... Porra... Tu também... Bota para lascar... Eu digo... Eu quero que esse desgraçado... Vá para a ponte que caiu... E eu não vou mais fazer a matéria com ele... Não fiz a matéria não... Fui embora... Não fiz a matéria... O diretor... Pô... Você não trouxe... Eu digo... Não cara... O cara daquele... Não merece ser mostrado o trabalho dele... O cara vem falar uma merda dessa... Para mim... Logo para mim... Porra... Não vai falar nunca... Porque eu respondo na cara... O Fabinho conhece... Sabe que eu respondo mesmo... Então eu respondi na cara do cara... Morre desgraçado... Todo mundo que estava ao redor riu... Uma pena que a câmera não estava ligada... Para registrar esse momento... Entendeu... Mas é isso... O que essas pessoas que reclamam do que... Do que a gente faz... Querem na verdade... É uma desculpa para elas não fazerem... Então por isso que elas criticam... Agora fala de você... Comigo... É assim... É muito... Muita gente não acredita... Muita gente... Você mesmo... Nem imaginava... Muita gente não acredita que eu... Mesmo fazendo responsabilidade social... Desde tão jovem... Recebo críticas sobre isso... E aí muita gente vem me criticar realmente... Porque eu mostro o que eu faço... É... Eu mostro tudo o que eu faço... Para incentivar justamente as outras pessoas... Né... É... Um dos meus sonhos... Assim... Uma das minhas metas é fazer franquia dos meus projetos... Montar um modelo de uma coisa que já dá certo... Que já existe... E mandar para vários outros lugares... É... Porque é uma coisa que já está certo... Já funciona... Então... Eu tenho vontade de... Assim como ter a lojinha da Marina... Ter a lojinha do João... Da Joana... Do Joaquim... Da Maria... Ter várias lojinhas... Porque muitas pessoas me falam... É... Que se tivessem mais marinas... É... O mundo seria melhor... Mas não precisam ser marinas... Né... É... Precisam ter pessoas... É... Que queiram ajudar... E divulgando os trabalhos... É... É uma forma... Né... De você primeiro arrecadar materiais... E incentivar que outras pessoas... Até longe da gente... Longe de onde a gente está... É... Possam fazer também... É... Sejam contagiadas pelo bem... Né... Sua voz me lembra muito de uma... Uma menina que hoje é uma mulher... Que... Que ela conseguiu um lugar de projeção dentro da sociedade... Uma mulher chamada Tabata do Amaral... Você conhece? Ai... Eu amo a Tabata... Sua voz me lembra muito ela... Eu adoro a Tabata... Eu conheço o Felipe Rigoni... Felipe Rigoni vai estar aqui... É... É... Um dos nossos próximos entrevistados aí... Fiquei sabendo... E... Eu conheci o Felipe Rigoni... É... Não por motivos políticos... Mas por motivos realmente da pessoa dele... Né... É... A gente conversou... É... E aí... Eu mandei um livro meu pra Tabata... É... Eu tenho meu livro... Né... Ah... Você trouxe aqui... Eu trouxe... Esse livro foi o que você lançou logo depois que você bateu um papo comigo aqui... Não foi? Sim... Esse livro é o que tem... É... Pra cegos... Né... Sim... Meu livro ele é inclusivo... É... Eu vim aqui... Quando eu vim no... É... No Bom de Papo... No Bom de Papo... Eu vim divulgar justamente foi o lançamento do livro... Né... Exatamente... E eu conheci... Eu cheguei... É... Eu cheguei... Não... Tô doida... Pera... Eu quero conhecer a Tabata... É... Eu conheci o Felipe Rigoni... E a gente já marcou que quando a Tabata vier aqui eu vou conhecer ela... É... Mas a gente... Só pra explicar o seu livro aqui... Esse QR Code aqui é pra... Sim... Tem um áudio, né... Que as pessoas escutam... O surdo e mudo... Como é que é... O cego escuta... É... Então... O meu livro ele tem vários QR Codes espalhados pelo livro... Aí os QR Codes espalhados tem vídeos... É... É... Aí tem vídeos explicando como fazer reciclagem... Tem vídeo de eu me apresentando... E aí esses vídeos eles têm... É... Libras... Tradução de Libras... Tradução de Libras... O meu livro ele tem um braile na capa... É... Eu vi aqui... Tem braile... E aí esse braile ele diz que o livro é inclusivo e que tem audiodescrição... E aí o último QR Code do livro lá no final tem audiodescrição... Eu fui pra um estúdio de rádio e gravei todo o meu livro eu lendo ele todinho e descrevendo... Então por exemplo... Na capa eu falo... Na capa um dia ensolarado, crianças brincam com brinquedos reciclados... Enquanto eu tô doando cabelo... Eu tô com cabelo doado... Uma mecha de cabelo doado... Uma mecha de cabelo doado... Com a minha boneca Geni... Com certeza a impressão do que tem... Criar ambiente... Sim... Então eu vou descrevendo o livro todinho... E aí foi até um dos motivos assim que eu me conectei com o Rigoni, né... É... E aí a gente... Ele é um cara bacana, né... Sim... Eu gosto muito do Rigoni... Eu sou até suspeita pra falar... E aí voltando um pouquinho, né... Muitas pessoas não acreditam que eu recebo tantas críticas, né... E uma coisa que a gente conversando aqui eu lembrei... Quem é que te critica? Gente da tua idade? É gente mais velha? Gente mais nova? É gente de partido político? Qual é o perfil do teu hater? Te falar que... É... De todo tipo... É... Desde críticas dentro da minha família... Da minha família... Já recebi... É... Que eu ia morrer de bala perdida na periferia... É... É... Pessoas da minha idade... Uma vez eu fui pra uma comunidade... Tirei uma foto da favela... É... Eu fui pra uma ação de Páscoa... E era um domingo... E eu tirei uma foto da favela... E eu tava sem internet... E aí eu postei a foto... Só que não foi... E aí eu... No dia seguinte... Eu não vi que a foto não tinha ido... Tava muito cansada... Cheguei em casa... Não vi... Cheguei... É... No dia seguinte... Fui pra escola... O ar-condicionado da escola tava muito forte... Passei mal por conta do ar-condicionado da escola... Na terça-feira eu tinha dobra... Não fui... E aí na terça-feira... Ninguém entendeu, né... Porque eu não tinha ido... É... E aí... Durante o... O horário da manhã... Eu vi que a foto não tinha ido... Só na terça-feira... E eu postei a foto... E aí... Na... Na terça-feira de tarde... Espalhou-se um boato... E quando eu cheguei na quarta-feira... O menino chegou pra mim e falou... Você tem que tomar banho de álcool... Porque ontem você faltou... Porque você tava no lixão... E... Você passou mal ontem... Porque você tava no lixão... E aí eu virei pro menino e falei... De onde é que você escutou isso? Quem te falou isso? E ele falou... Ah, foi não sei quem... Era minha melhor amiga... Uma da... Era a minha melhor amiga... Deixa de ser, né? Porque... Minha... Minha melhor amiga da época... Chegou... Falou pra turma que eu tava no lixão... E... Nunca vejo problema de estar no lixão... Já fiz ações em um lixão... Só que eu não tinha nada a ver... Eu tava na favela... E aí... Mas ela falou isso... Preconceituosamente... Né? Pelo tom, né? Que ela falou... Você escuta... É um negócio muito louco... E aí... Isso é educação de casa... É o que recebe em casa... Infelizmente... Sim... E aí, assim... É... Eu... E aí... Eu tive aquele choque... Sabe? De... Tipo... Ao mesmo tempo que eu também recebo críticas de fora... De que... Eu não deveria... Divulgar as coisas que eu faço... Mas... É... De uma pessoa... Que tava do meu lado... Que viu fazendo as minhas ações... É muito chocante... Assim... Vem, às vezes, de onde a gente menos imagina... E essa amiga... O que aconteceu com ela? Ah... Na época... Eu... Eu... Não... Tipo... Tá bom... Ela tá no seu Instagram ainda? Hã? Ela tá no seu Instagram ainda? Arrependida... Ô Cláudia... Para com isso... Não faça uma coisa dessa... Arrependida do que falou... A Cláudia, né? Cláudia, né? Cláudia... Então, deve ser isso... Tá arrependida do que falou... Marina, que legal... A gente tá muito feliz, assim... Tem mais alguma coisa aí, Fábio? Que você queira... Saber da Marina aqui? Quero saber o seguinte, Marina... É... Você... Você plantou várias sementes aí... Conheceu muita gente... Cada lugar que você foi... Fez uma doação... Conheceu várias histórias... Imagino... Mas eu imagino que tem a grande história da sua vida... E quem foi o grande personagem da sua vida? E quem foi aquela pessoa que... Que você conheceu ali na hora que você foi entregar... Que mais tocou seu coração e por quê? Eu acho que em cada área tem uma pessoa diferente... Mas tem um que foi mais... Tem um assim que você fala... Toda vez que eu vou... Em todo lugar eu lembro dessa pessoa... Eu acho que uma das meninas... Uma das pessoas que mais me impactou... Foi justamente Maria Eduarda... Que foi a menina da... Que me inspirou a criar a lojinha da Marina, né? Quem que é a Maria Eduarda? A Maria Eduarda foi a menina do sapato... Que eu pergunto... A história do sapato... A história do sapato... Agora você não falou do detalhe... Termina isso aí... Depois você falou do detalhe da lojinha... Como é que funciona a lojinha... Você falou que ia falar no começo... E não falou... E acabei nem falando... Mas... Assim como a Maria Eduarda... Tem várias outras crianças... Crianças que assim... Eu conheci na periferia... E lá foi dentro da minha casa... Hoje a gente trouxe aqui... Está aqui escutando... A filhada da minha mãe... Que é um menino... De Terra Vermelha... Da mesma comunidade da Maria Eduarda... Que hoje é... Como é que é o nome dele? Gustavo... Gustavo... Senta aqui... A gente quer te conhecer também... Então vamos lá... Está com vergonha... Está com vergonha... Olha... Ele antes de sair de casa... Ele falou assim... Você está todo arrumado... Eu não preciso ir arrumado... Porque eu não vou aparecer... Só vai aparecer aqui para cima... Mas vai ficar tranquilo... Por isso que ele está com vergonha... Mas o Gustavo hoje... Eu chamo ele de irmão... É um irmão para mim... São crianças que eu... Assim... Impactaram muito a minha vida... E não necessariamente... Só essas crianças da periferia... Mas também... É quando eu vejo a diferença de realidades realmente... E aí tudo isso impacta... Para que eu queira cada vez mais continuar... E sobre a lojinha... A gente até... Vai ter uma... No dia que a gente está gravando ainda não vai... Não aconteceu... Mas no dia que vai ser passado o programa... Já vai ter acontecido no dia 9 de outubro... Hoje é dia 12 e aconteceu dia 9... É... Isso... Isso... É... Da lojinha da Marina... E aí... A lojinha... Como que ela funciona... Né... Eu tive essa ideia com a Duda... É... Com a história da Duda... Eu pensei... Como que eu posso fazer para essas crianças pararem de receber as roupas nas sacolas? E aí... Pensando... 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 Eu tive uma ideia... Assim... Eu fui falar com a minha mãe... Minha mãe até brinca que não gosta que eu tenha ideia... Assim... Que quando eu estou muito quietinha... Que é para eu parar de pensar... Porque eu tenho... Eu não gosto de ideia para 5... Eu... Eu... Eu gosto de 100... É... 200... 300... É... 16 mil... Né... E... É... Eu tive a ideia de fazer um... Realmente uma lojinha... Pegar as roupas doadas... É... Lavar... Separar, né? Exato... Separar... Lavar... Então... Nessas lojinhas tem a partir de adulto também... Que as crianças podem comprar... Para... Para os amigos... Para os que não puderam estar na lojinha... Comprar como? Comprar... Aí eu vou explicar... Comprar para os... Para os parentes... E aí... Essa lojinha... As crianças... A gente cuida... Então lava com amaciante... Com sabão... Sabão que eu uso na minha casa... Eu lavo as roupas... É... Os brinquedos... A gente trata todos os brinquedos... Montam uma lojinha... Essas crianças fazem oficinas... Ganham dinheiro... Chamada Morreal... E compram... Nessa lojinha de roupas doadas... E aí... Nessas lojinhas... Elas podem... É... Comprar... Para elas... E para outras pessoas também... É... Dependendo da quantidade de itens... A gente ainda... Por exemplo... Na primeira lojinha... Foi a... Não foi a maior lojinha... Mas foi a maior quantidade de itens... Que as crianças puderam comprar... As crianças ganharam 100 amores reais... Cada peça custava 10 amores reais... Só que 10 amores reais... É... Desse 100... Eram de vale-presente... Eles tinham que comprar para alguém... Para irmão... Para irmã... É... Primo... Para... Pai... Mãe... Qualquer um... Além de pegar para eles... Eles tinham que levar um presente para alguém... E isso... É uma coisa... Que também está muito presente... Em toda a minha trajetória... Assim... Da responsabilidade social... Primeiro que a gente tenta... É... 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 Trabalhar essa questão do pertencimento... Né... É... Nessa lojinha... Com o amor real... Elas entendem... Que não é só chegar lá... E pegar as roupas... Elas têm que trabalhar... Elas têm que receber... Porque muitas dessas crianças... Nunca pegaram no dinheiro... Não sabem como que dinheiro funciona... E... E... E aí a gente vê... Muito frequentando essas comunidades... É... Justamente que você falou... Dessa questão do... Do menino que foi chamando os amigos... Da rua... Os primos... É... Muitas vezes... Essas crianças com tão pouco... É... Mesmo assim... Querem ajudar o outro... Uma vez a gente fez uma ação... É... Para 360 crianças... 365 crianças... Eu acho que foi isso... Cada criança levando quatro itens... E... Uma vez... Eu vi um menino... É... Eu fico na lojinha... Mas eu tento ficar... Por vários lugares... Pela oficina... Pela lojinha... E aí eu vi um menino... Com uma boneca... E ele falou... Ah... Você acha que essa boneca dá para... É... De tantos anos... Aí eu falei... Mas... É o dinheirinho para você... Por que você não comprou uma coisa para você? E aí... Nessa lojinha... As crianças podiam levar quatro itens... Um brinquedo... E três roupas... Ele estava levando uma roupa de menina... É... Uma boneca... E duas roupas de menina... Assim... Do tamanho dele... E aí... É... E as roupas menores... De menina menor... E a... Uma bonequinha assim... De... De nenenzinha... Aí eu falei... Por que você está levando essa boneca? Você quer brincar com essa boneca? Aí ele não é para mim... A minha irmã... Não pôde vir... Porque era muito pequena... Que a gente... Na lojinha... Por conta de... Geralmente... É... Realmente... Dessa questão de... De responsabilidade... É... A gente geralmente não faz para crianças... Abaixo de três anos de idade... Geralmente faz... Acima de três anos... Porque aí... Tem como ser responsável... Né... Tem que ter a questão da responsabilidade... E aí... É... Ela pensa na educação da criança... Educação financeira... Você está ensinando a educação financeira... Exato... E responsabilidade com o outro também... É... Até cinco anos... A criança é muito autocentrada... Ela é o centro de tudo... Né... Aí a partir de cinco anos... Ela começa a perceber que existem... Sim... Uma coisa no entorno... E esse menino... Ele era pequeno... Ele tinha em torno de uns... Cinco, seis anos mesmo... E aí... É... Ele falou assim... É para minha irmã... Ela é muito pequena... Não pôde vir... É... Eu queria levar uma coisinha para ela... E aí... Ele ia gastar metade do que ele tinha ganhado com ela... Não ia levar brinquedo... Para ele... E... Para ajudar realmente a irmã... Porque eu via que ela precisava tanto quanto ele... E aí... Eu... Super comovida... Né... Aí eu deixei ele... É... Pegar mais quatro itens... Aí ele levou quatro itens para ele... Quatro itens para a irmã... E aí... Assim... A gente vê como que... É... A felicidade da criança é contagiante... Né... E assim... Uma coisa que... Nessa lojinha a gente achou que... Que ia faltar coisa... Porque cada criança era para levar três itens... E aí eu cheguei lá... E falei que era muito pouco... E... Abaixei o preço de tudo... E aí a minha mãe olhou para mim e falou... Não vai dar... Não vai dar... Não vai dar... E sobrou tanta coisa... E a gente doou para um outro menino... Que ia fazer bazar... A mãe dele ia fazer bazar com as coisas... Porque ele precisava fazer uma cirurgia... E não tinha condição... Eu não gosto muito de vender as doações... Mas eu abri uma exceção para esse menino chamado Caleb... Ele vendeu as coisinhas... E aí conseguiu dinheiro para ele fazer uma cirurgia... Uma cirurgia que ele não estava conseguindo pelo SUS... E... É muito impactante assim... E aí... São várias histórias que a gente vai vendo... É... Em toda... É... Toda essa trajetória de responsabilidade social... É... Tem várias histórias assim de... Até de conexão de assim... De uma pessoa me ligar... Me pedir uma coisa... E... No dia seguinte... Estou aparecendo na minha casa... Ou assim... De... A pessoa... A pessoa me ligar... Eu tenho tal coisa para doar... E eu fico falando assim... Meu Deus... O que eu vou fazer com isso? Não tenho o que fazer? E aí... No dia seguinte... Alguém... Me pediu uma doação daquela coisa específica... Por exemplo... Ah... Eu estou querendo doar um caiaque... Uma vez me doaram uma prancha de surf... É... E eu... É... Tem um menino que a gente ajuda... Que ele não tem as duas pernas e um braço... E ele desce de skate... Dá um rio... 60 km por hora... Eu vou trazer ele aqui também... Muito legal... Cassie Jones... Cassie Jones... Ele é maravilhoso... Ele já deu exemplo... O cara já nasceu com o nome de artista, né? É... Já nasceu com o nome de artista... Eu sou fã do Cassie... O Cassie é um menino que realmente... É... Passa muito exemplo para as pessoas... Porque ele é maravilhoso... Eu vejo de vez em quando as postagens da tua mãe com ele... Cassie é o nosso passarinho, né? A gente chama... A mamãe chama ele de passarinho... Porque ela fala que ele vai botar... Ela vai botar ele numa jaula... E... Para ele parar de fazer as maluquices, né? É... E pior, né? Ele vai nas maluquices dele... E a gente apoia ainda... E aí... É... A minha mãe... Fala que vai botar ele numa jaula... E aí ele fala assim... Eu boto quatro rodadinhas na jaula e desço... Ele quando ganhou... Quando ele ganhou aquela cadeira de rodas elétrica lá no Rio Grande do Sul... Os jogadores do Grêmio se juntaram e deram a grana... E ele comprou a cadeira de rodas elétrica... Ele veio aqui para mostrar a cadeira de rodas... E aí eu perguntei a ele... Eu digo... Cara, o que é que mudou a tua vida, assim... Essa cadeira de rodas? Aí ele disse... Ah, eu realizei um sonho... Que eu nunca tinha feito... Eu digo... O que foi? Se eu... Eu... Eu ir... É... No supermercado com a minha mãe... Ajudar a minha mãe a trazer as compras... Cara, uma coisa tão simples, né? Que toda criança pode fazer... E ele não podia, né, cara? Porque... Aí de repente ele bota aí na cadeira de rodas... Fica até mais fácil para a mãe dele na cadeira de rodas elétrica... Mas nem tem mais a cadeira de rodas... Essa cadeira quebrou já, né? Ainda tem? Ainda tem? Tem, ainda tem... Ele teve um problema com a cadeira de rodas... Quando ele viajou para os Estados Unidos... Que ele vai nas maluquices dele, né? A gente vai junto... E aí... É... Ele falou que queria ir... Para os Estados Unidos... E a gente falou... Que é assim? Você não sabe... Você não sabe falar inglês? Você vai sozinho? Como assim? Aí ele falou... Eu sei... Water... Hambúrgui... E coque... E assim ele foi, né? E aí quando ele voltou... A cadeira tinha sido extraviada... E aí assim... Ele voltou... No skate... E assim... Ligou para a minha mãe rachando de dar risada... Porque a cadeira tinha sido extraviada... E tinha ido parar na Califórnia... E aí... A cadeira não gostou de passear, né? É... E aí a gente... A gente ficou assim, né? Preocupada com ele... A gente até ajudou... Para... Ele consiga ir, né? Os danos morais... Porque ficou sem a cadeira... Ficou acho que... Três dias... Uma semana... Sem a cadeira... As pessoas reclamam... Ficou sem a bala, né? Sem a roupa... O cara ficou sem a cadeira... A cadeira que é a perna dele... Só as pernas dele... Marina... Queria assim... Te agradecer demais... Agora de verdade... Assim... Por você ter vindo... Parabéns por você... Ser essa menina... Eu fico imaginando, Fábio... Se a reencarnação existe... Eu pensei sobre isso... Durante a... Durante a... O papo aqui... Eu acredito... Ainda tem uma coisa assim... Na minha cabeça... Que deve existir reencarnação... Se existe reencarnação... Talvez a irmã Dulce... Reencarnou aqui, né? Talvez ela tenha... É... Pode ser... Eu estava vendo se ela não tinha nascido... No mesmo período que a outra estava vivendo... Mas assim... Eu vejo assim... Quando eu vejo... Existe nessa teoria... Eu já assisti um filme... Tem na Netflix um filme da irmã Dulce... Você já assistiu? Nunca assisti... Eu queria sugerir para você assistir... É um filme que realmente assim... Nos inspira demais... De ver uma pessoa que dedicou a vida... Aos outros... Cara... A pessoa passar a vida... Toda... Nunca casou... Nunca teve filho... Nunca teve... Só dediquei a minha vida... Às outras pessoas... Isso é... É inspirador para a cara... Nessa teoria da reencarnação... A pessoa acredita no seguinte... Que a vinda na Terra... É um processo de purificação... É para a gente se purificar... Para a gente chegar no nível mais elevado... Então a gente... A gente vem à Terra... Quantas vezes for preciso... Para a gente chegar no nível de evolução... Que é necessário... Para você estar só no nível superior... Assim... Ouvindo o que a Marina falou... Me faz crer que essa é a última vinda dela na Terra... Aproveita... Você não vai ter mais... A gente vai se purificando... E quando reencarna vem melhor... Algumas pessoas... Outras vem pior... E fica tendo que voltar mais vezes... Você já está vindo à sua última vida... Aproveita bastante... O cheiro das flores... Eu ainda digo uma coisa... Quando as pessoas falam... Cara, mas... Deus vai julgar a gente pelos pecados que a gente cometeu... Eu digo não... Deus não vai julgar você pelos pecados que você cometeu não... Deus vai julgar pela intensidade... Que você viveu o amor na Terra... Deus vai julgar você... Bonita, bonita, bonita percepção... Pela intensidade que você viveu o amor na Terra... Aí a pessoa começa a parar para pensar... É... Porque o amor é transformador... Quando você ama... Quando você ama o outro... Porque você vive em função do outro... Não é... Você não vive para você... Você não vive sozinho, cara... Ninguém vive sozinho... Você vive para o outro... Você vive para... Para fazer o outro feliz... Você vive para fazer o outro viver bem... Você vive para isso... Quando as pessoas se conscientizaram que elas não vivem para elas... Né... Porque eu só estou feliz quando eu vejo outra pessoa feliz... É o meu trabalho... É ver as pessoas felizes... É fazer um show... Ver as pessoas dando risada... É fazer uma palestra... Ver as pessoas rindo... E no final as pessoas mandarem mensagem... Dizer... Caramba... Aquilo foi transformador... Aquilo me ajudou... Aquilo mudou a minha cabeça... Aí eu sou feliz... Porque essa é a minha missão... É como a sua missão... Você é feliz quando você... Conta a história da menina que... Que o sapato... Podia ser qualquer número... Quando você conta a história do menino que... Que transformou... O teu projeto... Isso é legal... Essa é a missão... O Fábio é feliz... Quando ele faz... Um podcast... Uma palestra... Quando ele faz uma palestra... Ele manda os comentários para mim... Assim... Olha o comentário legal... Que chegou... Aquela palestra que você fez lá para o pessoal lá de São Paulo... Que você fez online... Sim... Do TJ... É... Que as pessoas imediatamente mandaram os comentários e tal... É transformador... Isso enriquece a gente... Não é o dinheiro que enriquece a gente... A gente precisa do dinheiro para viver... Para ter uma vida confortável... Mas não para ser feliz... A gente precisa do dinheiro só para ter uma vida confortável... O que deixa a gente feliz de verdade... E o que deixa qualquer pessoa feliz... É quando o outro está feliz... Rocinha... Eu queria só fazer uma retificação... Que eu falei que... Nessa teoria de reencarnação... A Marina provavelmente já está na última encarnação dela... Pode ficar tranquilo... Você tem umas 15 ainda... Eu tenho uma... Eu tenho uma... Eu tenho uma... Eu tenho todas as suas mãos... Eu quero ela de volta... Imagina... O orgulho da mãe... Que falou ali... A gente nem ouviu direito... Porque o microfone está longe... Mas a sua mãe... A gente percebe no olhar... Na fala... Quando ela fala de você... Do orgulho que ela tem de você... Né... Isso é muito bacana... Isso é muito bacana... A minha mãe já tem dificuldade... De falar do orgulho... Que tem de mim... Eu sei que eu tenho uma... Eu tenho duas tias... Que são minhas fãs pra caramba... E minha tia fala assim... É... É... Para a minha mãe... Né... Isso... Não dá para entender você... Seu filho... É... Aplaudido pelas pessoas... As pessoas amam o seu filho... E eu não vejo que você é luxeando o seu filho... Eu não vejo que você... Aí mamãe... Ah, porque eu sou seca mesmo... Minha mãe... Ela faz fofoca reversa... Porque ela fala de mim pelas costas... Para mim ela não fala nada não... Mas quando ela vai falar com os outros... Ela fala para os outros... Mas para mim... É... Acho que é a geração... Sua mãe é a mesma coisa... Ai, para mim é muito bom... Porque eu tenho... Eu vejo que minha mãe tem muito orgulho... É... Os meus avós... É... Minha avó... Ela... Minha avó mãe da minha mãe... Ela é muito engraçada... Porque ela... Às vezes... Ela participa... Ela ajuda... Ela ajuda principalmente de casa... Assim... Ela fica muito em casa... Separa as roupas... Às vezes... Ela sobe lá em casa... Porque a gente mora no mesmo prédio... Ela sobe lá em casa... Ajuda... Ajuda a separar... Junto com a minha tia... E aí... É... A minha avó... Ela fica muito mais impactada... Quando ela escuta alguma amiga dela... Aí... Às vezes... As amigas dela... Nossa... Sua netinha... É... Vi ela na televisão... Nossa... Minha avó ganha a semana... Ela fica toda feliz... Às vezes... Assim... Ela mesmo... Convivendo assim... Para ela já é tão normal... Mas quando alguém... Alguma outra pessoa... Vem falar com ela... Assim... Nossa... Sua netinha... Fez as ações... Não sei o que... Eu vi na televisão... Nossa... Ela fica assim... Que não se aguenta... Eu vou botar... Só de reencarnação... Só pegar esse capítulo... Não perder... Outra coisa que me... É... Viajei aqui... Falei que era negócio... Aí tua mãe falou... Um negócio ali... Imagina uma outra coisa aqui... Você já imaginou... Que em outra vida... Você pode ter sido a mãe da tua mãe? Ela ainda é... Ela ainda é... Ela ainda é... Eu te... Me veio isso aqui... Eu tenho a impressão... Que você foi mãe da tua mãe... Minha mãe brincou ali... Até falou que ela... Ela ainda é... Às vezes sou mesmo... Às vezes eu sou a mãe lá em casa... Sou mais responsável que ela... Em algumas coisas... Mas... A minha mãe é espírita... Né? E aí... Ah... Então... A gente falou... A gente falou da coisa certa... Então... Então não foi nem... Não veio nem da minha cabeça... Quem falou aqui... Foi Chico Xavier... Fala... Fala... E aí... A gente tem muito... Muitas... Essas conversas... Eu não tenho ainda... Uma religião... Assim... Específica... É... Eu vou... Eu... Eu acredito em Deus... E... Eu faço bem... É... Eu acredito bem em Deus... É... Eu também sou assim... E... Eu não tenho uma religião específica... Mas eu tenho... Muita vontade de estudar... Sobre todas as religiões... Então... A gente conversa muito... Sobre a religião... Da minha mãe... Né? E aí... A gente já... Já chegou a conversar sobre isso... Né? Sobre plano espiritual... Que tudo que a gente... Vive... Foi a gente... Que escolheu... Né? Viver... E... Você vê como são as coisas... Peraí... Quantos episódios tem do... Do Felizólogos? Agora é o... 25... 25... Em alguns dos 25 programas... A gente falou sobre reencarnação... Sobre espiritismo... Nenhum... Não estou falando... Nenhum... Por que que a gente foi falar logo num programa... Onde tem pessoas que tem conversa sobre isso... Uma experiência sobre isso... Você acha que veio da nossa cabeça esse assunto? Não... Eu puxei aqui justamente porque assim... Eu sou fã da Irmã Dulce... A história da Irmã Dulce maravilhosa... E aí... A Marina... Eu conhecendo a história mais a fundo da Marina... Vira um pouquinho... Veio a Irmã Dulce perto de mim... Ela está do seu lado aqui... Ela está do seu lado... Pô... Fala com ela aí... A Irmã Dulce é assim... Dá as costas para ela... Não fala com ela aí... Maravilhosa... Dá as costas para ela... Não fala com ela aí... Muito obrigado... E aí Marina... Você falando isso da tua mãe... Eu lembrei que a minha mãe também é assim... As vizinhas dela... Quando me veem na televisão... Em um programa nacional... Alguma coisa assim... Aí chegam para... Vi teu filho... Que lindo... Que maravilhoso... E elogio... Aí ela no outro dia... Ela manda... Aí as vizinhas hoje mandam no WhatsApp... Aí ela manda os comentários das vizinhas... Dos amigas dela... De salão de beleza... Não sei o que... Aí ela manda... Aí um dia... Eu estava no programa do Tom Cavalcante... Isso tem muito tempo... Aí eu falando... Ah... O Tom Cavalcante me apresentava assim... Rocine... De Vitória... Para o mundo... Aí eu falava... Ô Rocine... Como é que está a Vitória? Ele conversava comigo... Eu ia dar a Vitória... Maravilhoso... Dá um beijo para o pessoal de Vitória... Dá um beijo para o Espírito Santo... Aí minha mãe me ligou... Logo depois de um programa... Um dia que eu passo o programa do Tom... Meu filho... Você pare de dizer que você é de Vitória... As minhas amigas aqui da Paraíba... Estão tudo me ligando... Seu filho não é paraibano não, é? Aí eu digo... É... E por que você fica dizendo que você é de Vitória? Eu digo... Ah mamãe... Eu não vou dizer que eu sou daí não... Aí nem água tem nessa desgraça... Meu filho... Você respeita sua terra... Aí ela fica revoltada comigo... Rapaz... Já falando aí... Me ocorreu uma outra história aqui... Do Igor Guimarães... Ele perdeu o pai agora na pandemia... Ah não sabia... Aí ele pegou... Falou assim... Que o pai durante a vida nunca falou nada... Do trabalho dele... De humor... Esse negócio todo... Achou que o pai dele tivesse que ter um distanciamento... Em relação à opção que ele fez pelo humor... Aí quando o pai morreu... Ele foi entrar nas redes sociais do pai... Porque você pode botar o perfil como uma pessoa morta... Esclarecer que é uma pessoa que não está mais viva... Eu tenho tudo isso... Aí ele foi entrar... E aí ele se deparou que o pai dele... Divulgava todos os shows dele... Compartilhava o fly do primeiro show até o último... Que ele teve notícia... Então muitas vezes acontece isso... Às vezes no silêncio... Às vezes sua mãe não está falando diretamente com você... Mas ali nos bastidores ela está mexendo... Está orando... Você falou um negócio aí... O meu pai era a pessoa mais dura que eu conheci na vida... Era o meu pai... Meu pai morreu com 57 anos... Você está com quanto? 55... Falta dois... Ele morreu com 57 anos... E por decorrência do álcool e vários problemas de saúde e tal... O Tanguy falou num papo com a gente aqui... Se o seu pai morreu com um infarto com 55 anos... Você tem 20% de chance... Então eu tenho chance de morrer daqui a dois anos de infarto... Vamos fazer um seguro? E aí o meu pai... Quando ele morreu... Eu fui resolver as questões financeiras dele... Conta que tinha para pagar... Ele era funcionário público... Ele morreu um dia antes... Saiu o salário dele... Então tinha um monte de problema para resolver... Ele era casa... Tinha outra família... E eu tenho duas irmãs da outra família dele... Mas assim... A mulher dele... A última palavra que ele disse... Entrega tudo para o Rossini que ele resolve... Porque ele sabia que a mulher dele não tinha instrução para resolver aquilo... E aí eu fui resolver tudo... E aí quando eu chego num cara... Um agiota... Que é amigo meu de infância lá em Picuí, na minha cidade... E esse cara veio me cobrar uma conta de jogo de baralho... Que o meu pai devia para ele... Seu pai estava me devendo umas... Mil reais na época... Eu não lembro quanto era... Aí eu digo... Irmão... Conta de jogo de baralho eu não pago... Eu vou pagar todas as contas do meu pai... Agora baralho não... Porque eu odiava que o meu pai jogava... Ele perdeu tudo na mesa de baralho... Ele não tinha nem uma casa para morar... Eu morava na casa da minha avó... Que minha avó deixou para ele... Não tinha nada... E eu não pago não... Porque eu não gosto de jogo... De azar... Justamente por isso... Porque o meu pai jogava... E eu não gosto de jogo... Não jogo... Não sei nem uma carta de baralho... Não vou pagar não... Aí ele disse... Você é cara... Mas eu vou te contar uma do teu pai... Eu não vou receber essa conta mesmo não... Eu sei... Eu sabia que você não ia pagar... Mas eu vou te contar a do teu pai... Isso o que é... Lembra que um dia você estava... Apertado financeiramente... Quando eu tinha a minha empresa... Sim, sim... Você estava apertado financeiramente... E você ligou o seu pai... Perguntando se ele não tinha... Dez mil reais na época... Eu não lembro o valor... Eu digo lembro cara... Pois é... O teu pai falou que tinha... Mas ele não tinha... Ele me tomou emprestado... E te emprestou... Me pagou os juros... Quando você pagou... Você pagou sem juros a ele... Mas ele me pagou os juros... Cara... Aí que você viu... Que a história que o Igor Guimarães... Mandou para você... A gente não imagina... Em silêncio... O amor... Que o pai e a mãe... Por mais que seja fechado... Tem por você... Você só vai descobrir isso... Talvez depois... Quando eu descobri... Que o meu pai... Poderia fazer por mim... E fez... E tantas outras... Você nem ficou sabendo... Isso foi uma coisa que eu fiquei sabendo... Mas o que eu não sei... Então a tua mãe... É realmente assim... É apaixonada... É a tua filha... É a tua filha... Marina... Para que te encerrar... O que é que te deixa triste... Muito triste... Muitas pessoas... Me fazem essa pergunta... Sendo sincera... E muitas pessoas esperam... Que eu fale... Sobre... Realmente a injustiça... As desigualdades sociais... Eu vejo muita coisa triste... É... Eu vejo muitas situações... Em que as pessoas estão... Assim... Em extrema pobreza... É... Em situações que... Certamente ninguém gostaria de estar... E... É uma das... Das piores coisas... Assim... As coisas que me deixam mais chateadas... Que me deixam mais tristes... Não são ver... Essas situações... Porque muitas vezes a gente vai nesses lugares... E essas crianças... Recebem a gente com aquele sorriso... De orelha a orelha... As crianças... Uma felicidade... Eu ia para... Antes da pandemia... Eu ia para a Terra Vermelha... As crianças conheciam o meu carro... Gritavam... Quando a gente chegava... A gente tinha que abaixar o vidro... Porque é uma comunidade perigosa... A gente chegava lá... As crianças gritavam... Marina e Tia Fabi chegaram... E aí vinham todas as crianças... Eu tenho uma foto... Eu estava até limpando o meu telefone... Ontem... É... Eu encontrei uma foto... Era só eu assim... No cantinho... E todas as crianças... Assim... Em volta... Eu rolava... No cimento com as crianças... E... É... Eu vejo muita felicidade... E a coisa que mais me deixa magoada... Que mais me deixa triste... É ver como as pessoas não reconhecem... Os privilégios delas... É... Eu sou uma pessoa privilegiada... E... Eu reconheço que eu sou uma pessoa privilegiada... Eu reconheço... Que muitas pessoas... Que eu... Eu nunca passei fome... Mas que eu tenho empatia pelas pessoas que passam fome... Eu nunca precisei de uma doação de roupa... Eu vou numa loja... Eu escolho o que eu quero... E... Mas... É... Eu tenho empatia por essas pessoas... E o que me deixa mais chateada... É quando as pessoas não reconhecem... É... O que me deixa muito chateada... É quando eu vejo... É... Muitas das minhas amigas... Vivem realmente numa bolha de privilégio... Assim como eu... Né... Eu estourei essa bolha... E vi a realidade das outras pessoas... Mas reclamando da vida... Reclamando de tudo... Eu entendo que existem muitas doenças realmente mentais... Que fazem com que as pessoas... É... Pensem, né... Dessa forma... Só que... Às vezes as pessoas reclamam... Ai... Não tenho tal bolsa... Não tenho tal... Tal... Tal vestido... Tem gente que nem tem roupa pra vestir... É isso que mais me magoa... É... Eu... Ver esse choque de realidade tão grande... E situações de... Cara... Como que a gente vai pra periferia... Às vezes passa o dia... O dia inteiro lá... É... Passa... Meses... Planejando... Ações... Pra ter gente pra criticar o que a gente tá fazendo... Sabe... A gente tá fazendo o nosso melhor... E ajudando o outro... É isso que me deixa triste... Às vezes... É... Isso me deixa mais impactada... Me deixa pior... Do que... É... Às vezes é uma criança passando fome... Porque... É... Quando eu vejo uma criança passando fome... É... Geralmente eu não vejo... É... Diretamente... Né... Porque geralmente... A gente vê elas emocionadas... Porque a comida tá chegando... Quando a gente chega... É... Junto com a comida... Né... É... A emoção de a gente ver uma criança toda feliz... Carregando um pacote de verdura... Porque vai ter o que comer... De verdura em casa... Um pacote de... Uma cesta básica... Às vezes as crianças pequenininhas... Carregando a cesta básica... Para ajudar os pais... É... Quando vai... Tem as ações assim... Né... De Natal... Geralmente eu não ajudo muito com cesta básica não... É... É... Antes da pandemia eu não ajudava tanto... Ajudava principalmente no Natal... Mas eu gosto... Eu acredito muito em dar oportunidade para as pessoas... Para mudarem de vida... Eu sou uma defensora da educação... É... É... Eu acredito que a educação transforma a vida das pessoas... Então... Eu tento aplicar isso... Dentro dos meus projetos... Tanto que isso está dentro da lojinha... Né... Sim... Eu faço educação financeira com essas crianças... É... Tento... Ensinar realmente esses valores do pertencimento... Então realmente o que me deixa mais triste... O que me deixa mais chateada... É... Quando as pessoas não reconhecem... Que... É... Não reconhecem a dor do outro... Só vem a sua própria dor... E não vem que às vezes o outro está muito pior... É... É isso... E agora para finalizar... O que é que te deixa feliz... Logo... Assim... O que é que te deixa muito feliz? Quando eu estou na periferia ajudando as crianças... É... Eu falo que é o que me renova... Às vezes eu estou mal... Estou mal... Estou triste... Eu falo... Mãe... Vamos fazer uma ação social? É isso que me deixa feliz... É isso que me renova... É... É isso que eu quero levar para a minha vida inteira... É... Eu comecei com 5 anos... E muita gente não acreditava... Que até com 15 anos eu continuaria... A minha mãe mesmo... Ela fala para mim... Ah... Eu achei que quando você fosse... É... Virar adolescente... Você ia deixar as responsabilidades sociais... É... Quando eu ganhei meu primeiro prêmio internacional... Com 5 anos e meio para 6 anos de idade... É... Ligaram para minha mãe e perguntaram... Para ela... Ela realmente vai conseguir fazer esses projetos? Você realmente acha que ela vai... É... Ir para frente com esses projetos? E... Está aí a resposta, né? Então... É... O que me deixa feliz... É saber... Que o que é pouco para mim... O que é tão pouco para mim... É... O que é... O que a gente paga numa cesta básica? É... A gente conseguiu potencializar os nossos recursos durante a pandemia... É... É... Fazendo parcerias... Então... É... 50 reais numa cesta básica... Por exemplo... Foi mais ou menos a média do que a gente pagou durante a pandemia... O que uma criança... Sabe o que ela fez? Ela... Talvez ela não vai falar isso... Mas sabe o que ela fez, Fábio? A cesta básica custa... Custava na pandemia em torno de 60 reais... Era o preço médio, assim... Ela conseguiu um cara... Marquinhos, maravilhoso... Ela conseguiu um cara... Que... É... Fazia merenda escolar... Vendia merenda e tal... E o cara não tinha... Não fazia mais nada... E estava com um estoque enorme... Ele ia falir... Estava com um estoque enorme... Que ele não tinha o que fazer com o estoque... Ele ia perder... Porque ele ia tudo vencer e tal... Ela convenceu o cara em vender mais barato... Ela pegava o dinheiro... Comprava as cestas... 45, 50 reais... E aí o cara vendeu todo o estoque... E o cara hoje vive de vender cesta básica... Ela... Ela é o marketing do cara... Sabe? E o cara tem outro negócio hoje... O cara quer ter outro negócio... E aí... A gente conseguiu potencializar os nossos recursos... Né? E assim... Às vezes... 45, 50 reais... Que a gente gasta numa cesta básica... Às vezes é o que eu vou num restaurante... E como eu e minha mãe... É... Às vezes até mais do que... É isso... Então assim... O vinho que eu assino... Toma 800 reais... Quem dera... Nunca vai... Isso nunca vai acontecer na minha vida... Eu sou um cara mão de vaca... Eu só tomo vinho... Porque Jesus bebia, tá? Se ele não bebia... Se ele também não bebia não... E aí... O evangélico mais ferrenho vai dizer... Mas não tem dizendo na Bíblia... Que Jesus não bebia... Mas também não tem dizendo... Que ele não bebia, né? Mas... Então... Eu só tomo vinho... No máximo... 50 reais... Não pode passar... Tem que ser 49,90... No máximo... 30, 50... Naquele... Se for mais caro... Eu não tomo... Mas não sei se alguém pague... Porque eu paguei o bagulho... Mas o... Fazer uma última questão aqui pra você... Você mandou... Quando você te fez a pergunta... Você falou... As pessoas costumam me perguntar muito isso... Então eu decidi fazer uma pergunta... Que ninguém nunca te fez... Eu gostaria que você se concentrasse bastante... Porque é uma pergunta... Vixe... Sabe como é que é, né? Você começou o programa me complicando já... Vai terminar complicando também... Sete vezes oito... Não precisa falar... Eu queria que se você pegasse... Olhasse pra câmera aqui... E deixasse uma mensagem... Pra... Marina... De... Você tem quantos anos, Rocine? 55... 55... Você tem 15 hoje... Marina de 2050... Marina de 2050... Você tem 15 hoje, né? Sim... Então daqui a 40 anos... Quando você tiver a idade... Então assim... 55 anos... Eu queria que você falasse uma mensagem... Pra essa Marina... Aí quando você estiver com 55... Você lembra que você veio aqui... Procura no YouTube... Programa Felizólogos... Vai no ano de 2061... Vai... Programa Felizólogos... Hoje é o ano de 2061... E você... Vai falar pra Marina... Com 55 anos... Mãe de 14 filhos... Não... Eu quero três... É... Nossa... Que... Complicado... É... Na realidade... Eu acho que... Eu desejo, né? Que a Marina... Não, fala com ela... Ela tá te vendo aqui, ó... Oi... Eu desejo que a Marina... De 55 anos... Tenha conseguido realizar... Todos os sonhos... Tanto profissionais... Pessoais... Quanto... Os meus sonhos... Da responsável... Da social... As coisas... Que eu desejo... Continuar fazendo... É... Que eu tenha... É... Ainda vai ter muita coisa pra frente... Que eu e minha mãe... A gente tem um acordo... Que vai... A gente vai morrer... Nós duas bem velhinhas... É... Todo o meu propósito... Que é ajudar as outras pessoas... E... É isso... Beleza... Coloca na agenda do seu celular... Que em dois mil e cinquenta... Sessenta e oito... Sessenta e um... Sessenta e um... Você precisa ir no YouTube... Procurar esse vídeo... Botar aquelas cartas... Não sei se vocês já viram... Eu acho que eu escrevi uma... Essa é a cápsula do tempo... É... Uma... Eu fiz uma cápsula do tempo... É... Um tempo... Mas eu não... Eu não sei pra quando... Que eu programei... Mas... Eu fiz... Na verdade... No início da pandemia... É... Desses sites... Que você coloca... E eles mandam pro seu e-mail... Em tantos anos... Então... Você já imaginou... Se você tá falando pra você... Com cinquenta e cinco anos ali... E você com cinquenta e cinco anos... Você... Você pode ser presidente da república... Você pode ser a mulher... Que vai cuidar do Brasil inteiro... Cuidar do Brasil inteiro pode... Presidente da república não... Pelo amor... Isso aqui vai fazer parte da sua campanha... Porque quando eu tinha quinze anos... Eu fui lá no programa Felesólogos... Eu já falava sobre isso tudo... Eu espero que isso aconteça... Porque a gente tá vivendo um momento difícil no Brasil... Há muito tempo... E a gente precisa realmente... De uma mulher... Pra cuidar desse povo... E sabe quem vai estar de vice... Na sua chapa? Felipe Rigoni... A sua vice... Não... Política não... Eu sou uma pessoa que tem... Eu tenho as minhas opiniões políticas... Muito fortes... E quem me conhece... Sabe das minhas opiniões políticas... Mas eu não tenho muita vontade... De me envolver... De se expressar... Você tem razão... De me envolver com política... Eu no meu perfil... De responsabilidades sociais... Eu não falo sobre política... Eu respeito todas as opiniões políticas... Não só no perfil... Para todas as pessoas... Mas pra quem assim... Quem me conhece no meu dia a dia... Sabe que eu tenho as minhas opiniões... Que são muito fortes... Mas eu acho que cada um tem a sua opinião... Eu tenho que respeitar... E aí como eu tenho muitas pessoas... Que tem opiniões... Divergentes da minha... Eu não vou chegar lá... Porque pode impactar isso nos meus projetos... Se eu chegar e falar a minha opinião... Muitas pessoas podem discordar... Não, você tem razão... Você tá certo... E aí eu... Eu não tenho vontade de entrar para a política... Porque... É... A minha mãe mexe com política... Então... Eu sei muito bem como tudo funciona na política... E aí não é uma coisa que eu tenha interesse... Eu sou uma pessoa que eu... Tá gravando ainda... Você sabe né... A Marina de 55 anos vai estar olhando... Gente... Como que eu falei isso... Eu hoje aqui... Presidente dessa nação... E já sentado na cadeira do presidente... Presidente dessa nação... Sabe né... Nossa... Marina... Parabéns... Isso é a única coisa que eu tenho certeza absoluta... Marina... Tá vendo... Vamos aplaudir a Marina de 15 e de 55 anos... E você que acompanhou a gente até agora... Muito obrigado pela audiência... Muito obrigado de verdade... Feliz Dia das Crianças... Um grande abraço... E seja feliz logo... Feliz Duz Dia das Crianças... Helena... Daqui da gola... Obrigado.